Música Muito bom dia a todos. Hoje, terça-feira, dia 13 de agosto de 2024, às 11 horas e 27 minutos, sobre a proteção de Deus, damos início aos trabalhos dessa sessão na CPI. Bom, inicialmente, quero agradecer a presença dos meus colegas parlamentares, deputado Filipe Poubel, deputado Tiago Rangel, deputado Valdo Seaza, deputado Marcelo Dino e deputado Giovanni Ratinho, bem como os nossos convidados e convocados, a senhora Gulnara Azevedo, obrigado pela presença, a senhora Andréia Travassos, chefia da Divisão de Segurança do Campus, obrigado pela presença, o senhor Antônio Carlos Gomes, obrigado pela presença, pelo MP, a senhora Débora da Silva Vicente, muito obrigado pela presença, pelo Tribunal de Contas, senhor Diego Ramos Ferreira, obrigado pela presença, a senhora Maiara Maria Júlio Pinto Aires, senhor Rafael Goulart Serrone, muito obrigado pela presença, também pela Controladoria Geral do Estado, o senhor Cid do Carmo, muito obrigado pela presença, bem como o senhor Clever Lameira, assessor especial da Auditoria Geral do Estado. Se tiver mais alguém que eu não citei aqui, além disso, senhor Átila da Silva Campos Filho, da Cinto Perge, senhora Fernanda Galvão, também obrigado pela presença de vocês, agradecendo também a presença do deputado Rodrigo Amorim, que acaba de chegar para integrar a mesa conosco. Bom, essa sessão foi convocada após algumas fiscalizações que nossos mandatos fizeram e também por denúncias que foram encaminhadas à Controladoria Geral, que formulou seu parecer indicando pela reprovação das contas da UERJ. Por diversas irregularidades, no parecer da Controladoria, há 70 irregularidades e há um caderno de recomendações que foi entregue à UERJ, que têm aqui em seus estados, em cada irregularidade, uns não implementada e outros em implementação. Mas, como são muitas as irregularidades, hoje nós vamos nos ater apenas a algumas. Quero dizer também que a adulta Procuradoria Geral da UERJ entrou com o pedido de liminar de um adascorpos das duas testemunhas, que poderão ficar em silêncio, se não quiser responder. Então, parabéns aí à Procuradoria. Presidente, quem são os pacientes do HC? Estão aqui hoje? Estão aqui. Estão aqui. É a senhora Andréia e o senhor Antônio Carlos. Ok. A Procuradoria trabalhou com eficiência. Só não trabalhou com eficiência em responder em nenhum dos nossos ofícios que foram protocolados desde o início do nosso mandato, nem da comissão, nem das dezenas de denúncias que os veículos de comunicação mostraram de irregularidades graves, projetos fraudulentos, pessoas que jamais trabalharam, milhões e milhões de reais no ralo. E isso eles não se posicionaram. Mas paciência faz parte. Então, nós vamos... Eu vou criar uma dinâmica aqui, para que nossa sessão seja bem objetiva. E vou dizer o que nós encontramos, para começar no tema do estacionamento. Depois eu vou passar para a Delegacia de Lavagem, para que ela se pronuncie. Depois ao Ministério Público, depois à CGE, por fim ao Tribunal de Contas. E, por último, a gente indaga a senhora reitora para ver que decisão a senhora tomou de implementação. A gente sabe que a senhora chegou por agora, está encontrando esse quadro negro lá. Mas a gente espera que a senhora possa reverter essa situação vergonhosa que se tornou a questão da UERJ. Além disso, nós vamos falar dos imóveis também, dos bens imóveis. Porque a UERJ tem muitos imóveis, para quem não sabe, apartamentos. Que a gente sequer sabe se está alocado, para quem está alocado, quanto é a alocação e do valor da alocação, o que é feito com o dinheiro. Mas, enfim, isso é um outro tema que a gente ainda vai abordar. Vamos começar abordando, então, a questão do estacionamento. Num dia de jogo de quarta-feira, 10 horas da noite, nós fomos fazer uma fiscalização. Eu, o deputado Filipe Poubel e o deputado Rodrigo Amorim. Por que fomos fazer uma fiscalização? Porque já é conhecido de todo mundo que a UERJ abre o estacionamento em dias de jogos para receber os carros ali de quem vai ao Maracanã. Mas, curiosamente, durante o dia existe um controle que é eficiente, um controle eletrônico, um cartão, bonitinho. Mas, à noite, para os jogos que recebem os carros do Maracanã, curiosamente, eles entregam esse talãozinho aqui, que é igualzinho no jogo do bicho, né? Tem aqueles números ali, só faltou ter uns bichinhos aqui, mas aqui tem os prédios da UERJ. Esse aqui é o talãozinho, que eles entregam cobrando 50 reais. E a gente chegou lá, já encontrou alguns servidores aparecendo flanelinha, botando o carro para dentro. E a gente começou já a levantar, né? E viu que tinha servidor que, naquele mês, ganhou 42 mil reais de salário. A gente começou a se questionar, por que um servidor que ganha 40 pau está num dia de jogo, 10 horas da noite, botando o carro para dentro do estacionamento? É curioso. E aí, a gente pediu para ver o Bordeiro, muita resistência. Não, não sei o quê, não pode, tem que falar com não sei quem, não sei o que lá. Mas nós somos deputados e nós temos a prerrogativa de fiscalizar qualquer órgão do Estado. Embora eles sempre vão usar o argumento de abuso de autoridade, invadiram as dependências. Ninguém invadiu nada. O deputado pode ir aonde ele quiser, porque é a prerrogativa do deputado. Aliás, é até bom que se diga que o MP está aqui. Quem é a representante do MP? A senhora. Que a gente encontra muitas irregularidades como essas gritantes, doutora. Infelizmente, no fim das contas, parece que nós somos os vilões. Que depois eles entram com pedido de abuso de autoridade, muitas vezes o MP a cata. Quando, na verdade, tinha que condenar esses, que são os vagabundos. E eu vou dar um exemplo do hospital de Campos, em que nós estivemos fiscalizando. Chegamos lá, já tínhamos uma denúncia de um médico que morava na Bahia. Tinha um consultório na Bahia, atendia na Bahia, mas recebia pela prefeitura de Campos. E aí você entra no hospital, chama o diretor e pergunta a ele. Deixa eu dar uma olhadinha na lista dos médicos. Aí você vê lá, o cara lá, folha de ponto. Esse médico está aí? Ah, não, hoje ele não está aí. Mas ele trabalha aqui? Ah, trabalha. Tem certeza? Tem. Aí a gente pega a gravação e mostra. Não, mas a gente ligou para ele. A gente marcou duas consultas com ele lá na Bahia, porque ele mora lá na Bahia. E ele está recebendo aqui. Você não tem vergonha de fazer isso, não? Sabe por quê? Porque quando uma pessoa vem aqui ser atendida e esse médico não está aí, é gente que está morrendo. E aí esses caras entraram, fizeram uma denúncia contra a gente no MP e abuso de autoridade. Então estou fazendo um desabafo aqui que vai chegar um momento que parlamentar nenhum vai mais querer fiscalizar. porque nós estamos fazendo o certo e os errados se passam como certo e a gente depois fica respondendo na colheira sobre inquéritos. A própria UERJ me entra como eliminar, impedindo da gente fiscalizar outra vez a UERJ. Quem não deve, não teme. Então, eu peço encarecidamente que a senhora leve esses fatos ao doutor Luciano, porque nós estamos aqui para fazer aquilo que nós fomos eleitos para fazer, que é fiscalizar. E a gente não pode ser intimidado por uma corja de bandidos que existem no Estado em todas as áreas que, quando são denunciados, querem chamar isso de abuso de autoridade. E aí, nesse dia, a gente entrou e chegou lá, encontrou uma mesinha numa sala com dinheiro dentro de um saco lá e tal, tudo anotadinho em papel, com caneta. Tudo anotadinho com papel e caneta. Então, eu quero... Claro, a gente teve que fechar aquilo lá, lacrar, conduzimos a delegacia, não tem nenhuma transparência, a UERJ não tem nenhum portal que mostre para onde vai esse dinheiro, que não é pouco, porque o estacionamento é um estacionamento amplo, que dá mais ou menos 3 mil carros, 50 reais, se vocês fizerem o cálculo, é claro que nem todos os jogos vão dar 3 mil carros, mas são, no mínimo, dois jogos por semana, quase 150 mil reais, sem nenhum controle, não tem portal de transparência, você não sabe para que conta vai, a gente sabe porque, na hora, a gente conseguiu. Você não sabe qual é a destinação desse dinheiro. Então, tudo muito absurdo. Então, é um caso conhecido, inclusive, tem parlamentares nessa casa que militam pela outra bandeira, diferente da nossa, que são parlamentares de esquerda, já nos confidenciaram que esse é um esquema antigo, que todo mundo sabe que acontece no estacionamento da UERJ. E aí, a controladoria também encontrou essas irregularidades. Ela mesma fez apontamentos das divergências, inclusive... Qual? Isso aqui? Não, mas tem aquele meu, que mostra os valores, a divergência de valores. Aquele que eu trouxe agora. Esse aqui, está aqui, divergência. Isso aqui são alguns apontamentos que a AGE, a Auditoria Geral do Estado, fez sobre divergência de valores. Então, receitas com terminados estacionamentos, contabilidade, controle e divergência. Então, em divergência aqui, mais de um milhão de reais, que a própria controladoria apontou, que é valor que é depositado na conta, é um valor, e o valor que está na prestação de contas é outro, a própria controladoria depois vai ter um momento para responder. E são muitas as recomendações, são 70. Acreditem, os senhores, está aqui, olha, o relatório da controladoria. Tem compras com cartão corporativo, enjoaleria, ternos, darmani, saques em milhares de reais na boca do caixa. Fala. E aí, depois, nós somos os vilões, eles entram com o HC, que não quer expor, enfim, faz parte do jogo. Mas, um outro fato que é importante dizer, que quando nós chegamos lá, nós descobrimos que esses servidores, que inclusive aqui estão, um deles tem registro na polícia por lesão corporal, furto, peculato, tudo dentro das dependências da UERJ. E, também, descobrimos que há um inquérito que foi instaurado pelo próprio Ministério Público para investigar esses fatos que nós estamos aqui narrando. Então, eu vou começar perguntando para o delegado da lavagem se esse procedimento, doutor, está correto, se é assim que funciona, dinheiro, funcionário pega dinheiro na mão, anota no papel, no dia seguinte, deposita onde quer, a gente não sabe, se esse tipo de talão aqui está de acordo, o que isso configura, enfim. E, não sei se o senhor também tem alguma informação sobre esse inquérito, porque também parece que tem um inquérito, não sei se é na Polícia Civil, tem um inquérito na Polícia Civil que arremeteu para o Ministério Público que, então, abriu o inquérito. Então, tem essas duas coisas que foram anteriores à nossa investigação, em 2017, 2018, que foram feitos esses apontamentos. Então, eu queria deixar com a sua palavra, doutor Leonardo, já agradecendo mais uma vez, saber o que o senhor pode, como especialista, nos recomendar, porque nós não somos especialistas e queríamos ouvir o senhor. Bom dia, bom dia, presidente, bom dia, demais parlamentares, demais convidados e autoridades aqui na comissão. Primeiro, agradeço a oportunidade da Polícia Civil de prestar contas e participar aqui desse ato. No que tange essas investigações abertas, excelência, eu não tenho ciência do andamento delas, porque elas foram abertas em outra unidade policial e eu posso levar essa demanda para o nosso secretário de Polícia Civil, que vai prestar informações oficiais do andamento dessas investigações, dentro do que puder ser divulgado que elas têm a questão do sigilo, mas não afasta o dever de prestar contas da Polícia Civil. Então, com relação a essa pergunta, no momento, eu não tenho como informar o andamento. do que tange a essas questões aí do protocolo lá do estacionamento da UERJ, não me referindo a esse fato em específico, mas de maneira genérica, abstrata, posso dizer que quanto mais informalidade em qualquer processo de recebimento de dinheiro, menor a possibilidade de fiscalização e rastreio do dinheiro. Quanto mais protocolo, quanto mais processo, quanto mais transparência, melhor é a possibilidade de todos os atores que atuam na fiscalização, seja em âmbito administrativo ou na esfera criminal, melhores instrumentos que a gente tem para poder fiscalizar. Então, eu diria que quanto mais formalidade, mais processo, mais controle, melhor. o dinheiro em espécie é uma forma de dificultar o rastreio. Quando o dinheiro ingressa no sistema bancário, quando ele é acompanhado por sistemas, a gente tem a possibilidade de rastrear todo o caminho que o dinheiro faz. Então, quando você tem processo em que o dinheiro vivo é empregado, você tem uma dificuldade dos órgãos de controle de fazer esse rastreio e esse acompanhamento. Então, de maneira geral, eu diria isso, não me referindo especificamente a esse caso concreto da UERJ. Obrigado, doutor. Então, nós vamos solicitar. Eu queria fazer um caminhamento à vossa excelência e à mesa. Diante dos fatos que nós temos muita robustez de prova sobre essas denúncias de desvio de dinheiro e é óbvio que uma delegacia especializada tem muito mais instrumento para estar investigando, apurando os fatos do que uma delegacia não sendo especializada. Então, eu proponho aqui à mesa que, com a materialidade que nós temos com as provas e passar pelo cribo dos colegas parlamentares, que essa CPI já de antemão já formule aqui agora e entregue à especializada todas as provas das denúncias e formulamos uma denúncia aqui à delegacia de lavagem que a CPI tem poder para isso. Então, acho que agora nós poderíamos encanear isso aqui agora e formular essa denúncia junto à delegacia especializada que tem mais instrumento, é uma delegacia que está acostumada a investigar esse tipo de desvio, esse tipo de ilicitude e colocar aqui em votação para a gente encaminhar agora para o delegado. Vamos deliberar, então. Como votam os deputados sobre o encaminhamento do deputado Felipe Poubel para a delegacia de lavagem? Deputado Tiago Rangel. Favorável. Deputado Giovanni Ratinho. Favorável. Deputado Valdo Seaza. Favorável. Deputado Marcelo Dino. Deputado Rodrigo Amorim. Favorável. Também voto favorável. Com os votos escolhidos, fica então o encaminhamento do deputado Felipe Poubel para a delegacia de lavagem que fique registrado em ata para que todas as provas que nós colhemos possam ir para que esse inquérito, digamos assim, possa ser aberto pela delegacia de lavagem. Presidente, só para o... Boa tarde, bom dia a todos. O Poubel falou com grande propriedade realmente repassar para a polícia civil, que tem realmente esse papel muito importante para a polícia investigativa, mas eu acho que a gente aqui da comissão também temos que ter as informações também. Então eu gostaria de pedir as câmeras dos últimos dois meses nos dias de jogos e que a UERJ nos apresente também o que foi recebido naquele dia. Como isso aí dá para confrontar tranquilamente e entender se houve desvio ou não de dinheiro? A gente tem uma lista de solicitos aqui, deputado, e só não tinha o pedido de imagem das câmeras, mas nós teremos aqui um pedido dos extratos bancários para que a gente possa saber quanto foi e aí é pertinente o seu pedido das câmeras até para a gente verificar quantos veículos entraram e ver se confere com o valor arrecadado e vamos pedir também depois ao final para saber quanto entra por mês na conta e o que é feito com esse dinheiro, porque a UERJ diz que esse dinheiro ele é utilizado para fins que o recurso que o Estado manda não alcança e tal e aí eles utilizam para... Presidente, só para entender a dinâmica, V. Exª vai passar a palavra agora para o... Vou passar agora para o MP. Mediante ao que foi falado que nós estamos ouvindo, nós podemos fazer essas solicitações também de outras materialidades, entendeu, deputado? Então, agora entra a Câmara e podem entrar outros pedidos também. Claro, os deputados sentam-se à vontade inclusive para complementar as perguntas, enfim, vocês têm. Eu já ouvi primeiro. Então, eu vou perguntar agora ao Ministério Público, a senhora Débora, qual foi o desdobramento, senhora Débora, do referido inquérito que atribui à senhora Andréa e ao senhor Antônio a suposta prática de peculato na administração dos recursos do estacionamento. Bom dia, presidente, bom dia a demais deputados, autoridades, servidores presentes. Deputado, eu sou titular da sétima promotoria de justiça de tutela coletiva do patrimônio público e cidadania da capital e esse inquérito a que o senhor se refere é o inquérito criminal, provavelmente tramita em alguma promotoria de investigação penal no Ministério Público. Eu recebi o convite de vossa excelência para participar desse encontro na sexta-feira, encaminhado pelo Centro de Apoio das Promotorias do Patrimônio da Cidadania porque se tratava de uma CPI que apura, digamos assim, falhas na gestão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e, na minha promotoria, tramitam inúmeros inquéritos que se referem ao que ficou conhecido na imprensa como o escândalo da Folha Secreta da UERJ. Então, por essa razão, o nosso Centro de Apoio Operacional encaminhou para mim esse convite e os elementos que o senhor encaminhou para que o Ministério Público pudesse fazer presente colher mais informações sobre a que, de fato, se refere à CPI, quais são os fatos, os objetos de investigação por vossas excelências, para que eu possa analisar se eles se relacionam aos meus inquéritos e, se não, possa fazer os encaminhamentos devidos. Então, aqui, o meu objetivo é compreender qual é o âmbito de atuação de vossas excelências, se a gente consegue articular as nossas funções de fiscalização para produzir melhores resultados. Mas, infelizmente, eu não vou poder responder a sua pergunta em relação a um inquérito criminal, mas vou buscar essa informação e me comprometo a encaminhá-la posteriormente para o ofício. Em relação aos inquéritos que se limitam na minha promotoria, excelência, eu posso dizer, que revelam, de fato, falhas graves de gestão na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Me interessou a instalação da CPI porque eu acredito que as inconsistências apontadas pela Auditoria-Geral do Estado estão na base das consequências, dos fatos que eu apuro. Os primeiros fatos foram encaminhados ao Ministério Público em relação a essa folha, isso que foi chamado de folha secreta. no ano de 2022, eu assumo a titularidade dessa promotoria de justiça no ano de 2023, embora eu tenha 22 anos de carreira, eu sou recente no exercício da função nesta promotoria de justiça e os fatos são tão amplos e tão impactantes que foi necessário promover um desmembramento das investigações e V. Exª pode imaginar o tamanho que eles representam porque, de um, eu não sei que eu passei a ter 20 inquéritos, porque isso que a imprensa chamou de folha secreta de respeito à execução de diversos projetos, supostamente projetos de extensão pela UERJ, a partir da descentralização de recursos promovidos por diversos órgãos do Estado do Rio de Janeiro, da administração direta ou da administração direta, mas que, via de regra, o que me parece, não representam, de fato, projetos de extensão. Na verdade, eles mascaram, e essa é a linha investigativa que eu tenho adotado, a contratação irregular de pessoal no Estado do Rio de Janeiro, fruto, eu acredito, de uma desestruturação do quadro de pessoal afetivo que o Estado tem vivenciado ao longo dos tempos. e essa desarticulação, essa informalidade que o doutor Leonardo se referiu, também se verifica nessa hipótese, de modo que isso favorece, inclusive, a presença, o pagamento de pessoas que não trabalharam, o pagamento de valores muito acima do teto constitucional, pagamento por recebimento direto na boca do caixa, enfim, não comprovação da execução do objeto dos projetos ou de projetos que se prolongam no tempo e perdem a característica de projeto, acabam se tornando políticas públicas envolvidas em local inadequado, enfim, mas, além de tudo isso, o que determina o desmembramento é o fato de que o Ministério Público precisa ser muito cauteloso na análise porque há projetos, por exemplo, que tramitam em duplicidade e que, a princípio, representam mesmo o dano ao erário e outros que, embora irregulares, possibilitam à sociedade um atendimento que é essencial, como, por exemplo, os projetos de extensão executados no âmbito do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Então, não seria responsável, não seria um comportamento responsável no Ministério Público analisar todos esses projetos num mesmo inquérito e dar a eles o mesmo encaminhamento. Então, a gente optou pelo caminho mais longo, mas um caminho que vai permitir que a gente consiga olhar para cada um desses projetos, cada um dessas descentralizações de recursos por pasta, por projeto, identificando danos ao patrimônio e buscando o encaminhamento devido. Por exemplo, em relação ao Pedro Ernesto, a gente tem uma reunião ainda essa semana que também envolve as promotorias de saúde, porque eu fiz contato com as promotorias de saúde, que asseveraram a importância da manutenção do serviço, mas não necessariamente por este meio. Não sei se estou sendo clara. É fundamental que o Estado preste o serviço que o Hospital Pedro Ernesto disponibiliza à população, mas não necessariamente por esse meio que é irregular. então a gente tem tentado articular a atuação. Tem, por exemplo, projetos que se desenvolvem no Degase, que são fundamentais, que se desenvolvem em outras secretarias que trabalham, por exemplo, com proteção de mulheres em situação de risco, de crianças e adolescentes em situação de risco, ações que precisam continuar, mas que não podem continuar por esse meio. Então, o desmembramento tem o objetivo de que a gente possa fazer uma análise de per si de cada uma dessas situações. E eu gostaria, depois, numa oportunidade, de conversar com a Vossa Excelência para entender ou solicitar que a gente possa articular ações de fiscalização. Perfeito. Então, nós vamos fazer... A senhora se comprometeu, então, de encaminhar para nós essa... Eu vou buscar informação sobre o inquérito criminal. Tá. E aí, informo também ao promotor de justiça da promotoria sobre a existência da CPI para que ele também possa fazer contato. Aí a senhora encaminha para nós por em dia? Sim, isso. Presidente, queria parabenizar a Vossa Excelência, doutora Débora, pela lucidez e pela sensatez da articulação das falas e do modo desoperante que está agindo na sua promotoria, na promotoria de titularidade de Vossa Excelência. Obrigada. E, de antemão, aqui falo que há total interesse a uma CPI de transparência lá do Censo. A partir da instalação, foram centenas de denúncias de diversos órgãos, de diversas práticas consideradas não só ilegais, mas sem nenhuma transparência por parte do poder público e muitas delas referentes ao ERJ. A gente está se apegando nesse primeiro momento em razão dessa investigação no que diz respeito ao estacionamento porque justamente conciliou também com algo que já fazíamos anteriormente em relação à desordem instalada no entorno do Maracanã, que culminou com a operação do estacionamento irregular da UERJ, que acaba também trazendo transtornos para a operação do próprio Maracanã, porque há a ação de servidores da UERJ agindo, como disse o deputado Alan Lopes, como flanelinha e que acabam prejudicando a operação do entorno de trânsito, de circulação de pessoas no entorno do próprio Maracanã. E, a partir daí, há um interesse nosso porque já foi objeto de inúmeros ofícios, que justiça seja feita, na reitoria anterior, ofícios não respondidos, seja dos nossos próprios mandatos ou de diversas comissões, CPIs, as quais fazemos partes ou outras comissões temáticas da casa. E há sempre uma tentativa de criar obstáculo, como é esse. E o que mais me causa a espécie é que é direito, obviamente, de qualquer indivíduo que seja chamado na condição de testemunha para uma CPI, para uma investigação, que ele se defenda no que acha que faz parte do direito dele. É legítimo e faz parte da democracia e do processo legal. Agora, o que nos causa espécie e será objeto do meu corrolado de perguntas é como uma instituição, e aí não é uma ação isolada do indivíduo, mas sim institucional, nos acusa, e aqui eu apontei algumas, inclusive da peça inicial desse mandato, desse habeas corpus, nos acusa previamente de abuso de autoridade, de guerra contra servidores. Então, não tenho nenhuma dúvida, claro que há todo um aspecto ideológico por trás, sobretudo quando se envolve a universidade, há crítica sobre a utilização do espaço universitário para a doutrinação ideológica, mas deixo de antemão, claro que a gente estava totalmente desarmado nesse sentido e a função ali era uma coisa pontual que nem envolvia aspectos ideológicos, era a má exploração, ou a ilegal exploração do serviço de estacionamento. Então, parabenizo a vossa excelência, eu que sou advogado da carreira do direito, é muito bacana, é um vissareiro quando a gente esbarra com algum operador do direito, no caso, uma promotora de justiça, com tamanha lucidez e concatenando exatamente, ciente das demandas e se colocando à disposição para que a gente possa, eu tenho convicção que a gente pode fazer, de fato, muita coisa junto sobre essa temática, porque há, de fato, uma verdadeira caixa preta, como se diz no popular, para ser desvendada no que tange a diversas questões envolvendo a administração da UERJ. A gente pode observar agora o que está acontecendo, o excesso de bondades que foram feitas, sobretudo, no período da pandemia, que ensejaram ao desatínio financeiro, ao desequilíbrio financeiro da UERJ, que já pediu adiantamento ao governo do Estado dos repasses frutos do do décimo e hoje a UERJ está absolutamente quebrada fruto da irresponsabilidade. Então, parabenizar a vossa excelência. Desculpa me estender, presidente. Dá, imagino. Bom, então agora eu queria fazer a pergunta para a Controladoria Geral do Estado e a nossa pergunta é a seguinte, a gente quer saber quais foram os elementos que levaram à indicação inédita de irregularidade de contas da UERJ. Bom dia a todos. Bom dia. Estão ouvindo bem? Quase boa tarde, né? Quase boa tarde. Estava preparando uma boa tarde aqui. Bom dia, presidente, relator, demais membros, convidados. Cabe destacar os termos técnicos citados no relatório. Impropriedade e irregularidade. A UERJ na prestação de contas de 2022 teve o certificado de irregularidade por desconformidade contábil. Todas as impropriedades apontadas em relatórios anteriores são passíveis também de correções, mas não caracterizam por si só irregularidades, mas são indícios que entramos em contato com o controle interno orientando as melhorias e vamos monitorando com o tempo se estão sendo implementadas ou não. Elas saem de não implementadas à implementação, até totalmente implementadas. Quanto à irregularidade, para o ano de 2023, a UERJ apresentou a correção dessa parte contábil e o certificado desse ano foi regular. o trabalho da auditoria é muito isso, é pedagógico. Nós não temos instrumentos que o MP tem, que uma delegacia tem, nós temos o nosso escopo limitado. E, dentro desse parâmetro pedagógico, aparentemente já foi resolvida essa questão contábil. Muitas outras estão em implementação. Desde quando, doutor? Esse relatório, inclusive, que vocês citam, ele não é da Controladoria Geral do Estado ainda, é da época de fazenda. Ele anterior, uma equipe foi lá, ficou alguns meses lá fazendo essa análise. Eu não tenho acesso ao relatório hoje. O que a gente tem aqui é que desde 2017 se fazem essas recomendações. Exatamente. E até hoje, muitas não implementadas, outras em implementação. Esse em implementação, a gente não sabe o que é. Exatamente. Tem que saber o grau de implementação e, por vezes, por vezes, é falta de comunicação, realmente. Estamos trabalhando muito nessa parte pedagógica para que o controle interno seja mais orientativo para todas as instituições, não é só com a UERJ. Temos tido muito sucesso nisso. Para efeito, desde a nossa gestão, estou pouco mais de um ano lá, tivemos, acho que, duas reuniões com o controle interno da UERJ nesse sentido e acho que eles conseguiram esse certificado muito em função disso. Quanto a outros aspectos, conforme falamos, são indícios que foram levantados na época, em 2017, e a cada ano fazemos um monitoramento e eles têm que enviar a comprovação daquela implementação. e somente com essa comprovação damos como implementado. Mas não fazemos, por exemplo, a inspeção em campo para essa verificação. O senhor sabe em quantos porcento mais ou menos a UERJ cumpriu essas implementações? Porque aqui, no relatório, não implementado, em implementação, não implementado, em implementação, em implementação, não implementado, parcialmente implementado, não implementado, não implementado, não implementado. Exatamente. Então, desde 2017, que ele faz essas recomendações, a única coisa, o único item aqui que é parcialmente implementado é analisar o saldo de demais créditos a receber no montante de 11 milhões, não sei o quê. Inclusive, tinha uma recomendação que agora eu me lembrei aqui, que era para a UERJ parar de pagar a pessoas falecidas. Eu vi no relatório. Curioso isso, a UERJ pagando para a gente montar. E aí, a gente tem que fazer uma recomendação. Olha que curioso. Por favor, meu amigo, para de pagar aí as pessoas que já morreram. Assim, de verdade, eu fico triste, porque não posso nem falar o que eu gostaria de falar, porque eu não tenho sangue de barata, doutor. Sabe por quê? Esse dinheiro que está ali dentro da UERJ não é o seu dinheiro, não é o meu, não é do empresário, é do povo que acorda às cinco da manhã, quatro, encara um trem cheio, um ônibus cheio, sem ar-condicionado, espremido, chega em casa, muitas vezes, dez horas da noite, não consegue nem ver o filho que vai dormir. E aí, a gente vê os caras comprando com cartão corporativo em lojas de joias, roupas de grife, pagando mortos, e as pessoas vão dizendo, vamos fazer recomendações, recomendações. É triste, é triste e é muito triste, doutor. Então, excelência, o nosso relatório serve para isso, para outros órgãos de controle atuarem. não temos acesso a essas informações. Obrigado, doutor. Eu queria agradecer, queria perguntar agora ao Tribunal de Contas, como é que o Tribunal de Contas recebeu a indicação da CGE e quais foram as repercussões internas, porque eu me lembro que a gente tinha o certificado, eu até tenho aqui, tem o certificado da controladoria, apontando e recomendando a reprovação das contas por todas essas irregularidades. A gente queria saber como é que o Tribunal recebeu e que medidas foram tomadas. Bom dia, presidente, bom dia, relator, bom dia, nobres deputados, bom dia a todos presentes aqui. Meu nome é Diego, eu atualmente ocupo o cargo de subsecretário de Contas e de Gestão Fiscal, onde a gente cuida lá da parte de prestação de contas de gestão, auditoria financeira, que é algo que os tribunais vêm fazendo recentemente, inclusive vou falar aqui que a gente teve um trabalho de auditoria financeira na UERJ, justamente sobre as contas bancárias e isso pode ser importante para a CPI e certamente vai impactar na análise das contas da UERJ lá dentro do tribunal. Então, a gente recebe a prestação de contas, a gente recebeu a prestação de contas de 2022, já está lá no tribunal das contas de gestão da UERJ. Essa prestação de contas está em sede de saneamento, foram emitidos alguns comunicados ao gestor da UERJ para que pudesse apresentar as explicações, os documentos que achassem pertinentes, justamente baseado em algumas irregularidades apontadas pelo relatório da auditoria interna. então, a gente fica atento a isso, pede esclarecimentos e agora, quando ele apresentar os esclarecimentos, a gente vai analisar o processo como um todo. Os esclarecimentos ainda não foram apresentados, mas ainda está em prazo, eles têm até o dia 15, se não me engano, não é maior? Até o dia 14 desse mês para apresentar os esclarecimentos e, com base nesses esclarecimentos, a gente vai providenciar a análise técnica da prestação de contas da UERJ. E a UERJ também foi selecionada, eu vou comentar desse outro processo, porque existe pertinência e o Corpo Técnico está pedindo para que ele seja anexado à prestação de contas da UERJ. A UERJ passou por uma auditoria financeira, principalmente, abordando a conta caixa e equivalente de caixa, essa questão de contas bancárias controle e descontrole de contas bancárias. E a gente teve alguns apontamentos importantes ali e que vão ser levados à análise das contas de gestão por conta disso. Esse risco da UERJ veio até por conta de uma auditoria financeira que foi feita nas contas do governador, que todo ano, desde 2019, o tribunal faz. E um dos órgãos que apresentava o maior risco lá era a UERJ, por isso houve essa seleção e foi feita essa auditoria. Eu tenho um número do processo aqui, depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês esse processo. E a prestação de contas está nessa fase de análise de saneamento processual ainda, mas certamente é considerado, sempre foi considerado, o relatório da auditoria interna. E a gente tem outros trabalhos específicos, como a doutora, a representante do Ministério Público falou sobre essa questão de folha de pagamento, que são feitas pelas especializadas que a gente tem, que a gente tem especializadas de pessoal. Mas, de modo geral, a gente tem essa auditoria financeira que cuidou de analisar a conta caixa, as contas bancárias da UERJ, contas que estão registradas, que não estão registradas na contabilidade e que podem gerar alguma distorção nos demonstrativos contábeis. A gente tem um convênio com o Banco Central e aí a gente consegue saber, por meio desse convênio, todas as contas que existem em nome na titularidade do órgão e aí a gente circulariza com os bancos também para saber os saldos e aí a gente confronta com os demonstrativos contábeis. E a gente acaba identificando algumas distorções e o corpo técnico opina se é relevante ou não e vai para a análise plenária desse processo. Na UERJ, a gente teve esse processo, o processo está em tramitação, já passou pela análise plenária, pela análise técnica, desculpa, já passou pelo Ministério Público e está para ser apreciado pelo plenário do tribunal. Depois eu posso passar o número para vocês ou se quiser eu já tenho ele aqui. Eu queria até, doutor, fazer uma pergunta de leigo porque não é minha área de atuação, mas todos esses anos que a auditoria vem fazendo essas recomendações para parar de pagar mortos, divergências de valores em contas, tudo isso. Como é que tem sido tratado pelo Tribunal de Contas isso? Acredito eu que essa aprovação seja ano a ano. É. O processo é analisado anualmente e essas questões que são levantadas pela auditoria interna é dado o contraditório ampla defesa ao gestor do Senado, ao gestor da UERJ, ele apresenta os documentos, os esclarecimentos e aí, dependendo da gravidade, é considerado uma impropriedade. Dependendo, se for uma gravidade forte, aí é elevado para a irregularidade das contas. Eu não sei te dizer o passado todo da UERJ, até porque eu não estava lá, mas caso haja algum apontamento grave e que seja confirmado, o processo corre para a irregularidade das contas. E agora, a gente tem a questão da auditoria financeira também, que está ajudando nessa parte de identificar distorções contábeis, como muito bem o colega, o delegado Leonardo falou, é importante esse registro das receitas e das despesas. A gente possui toda a normatização sobre isso, inclusive a gente tem um novo inventário da receita a partir de 2018, isso vem classificado lá pela portaria interministerial 63 e existe uma classificação, um rol gigante de classificação para receitas e despesas. Então, qualquer receita que se tenha, ela tem que ser registrada na contabilidade, ela tem que obedecer uma classificação que é nacional e isso acaba refletindo lá nos informes contábeis e nas prestações de contas. A partir do momento que a gente não tem uma receita registrada na forma como devida, na classificação como devida, conforme dispõe a Secretaria de Tesouro Nacional, a gente corre o risco de ter também uma despesa que não seja registrada e a gente ficaria com um orçamento paralelo. Então, a gente, enquanto Tribunal de Contas, a gente luta para que seja obedecida essa classificação da receita, que todas as receitas sejam registradas, de igual modo, todas as despesas também para efeito de controle e para verificar a saúde financeira e fiscal dos nossos órgãos. Obrigado. Relator, o senhor vai ter bastante trabalho. Eu vou, finalmente, perguntar à reitora da UERJ, sabendo que ela assumiu há pouco tempo, mas quero entender como é que a senhora está tratando todas essas questões, a começar pela questão do estacionamento. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os parlamentares aqui presentes. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui na mesa e também os que estão nos assistindo. Bom, como o senhor falou, nós assumimos a reitoria da UERJ no dia 2 de janeiro desse ano. O primeiro ato que nós tivemos foi marcar uma reunião com o presidente do Tribunal de Contas para a gente entender a situação e nós estivemos lá presentes. Ainda nessa primeira semana, nós trocamos a auditoria da UERJ. À frente da auditoria está uma pessoa a qual nós confiamos e que tem trabalhado muito com toda a sua equipe, inclusive junto à AGE. Então, são atos que a gente tem que deixar claro. Tudo que diz respeito a 2022, 23, 21, eu não posso responder. Eu não era reitora. A partir daí, nós também estamos e agradeço muito o depoimento da promotora Débora da Silva, também dos auditores CID, do Carmo e Diego Amos. Nós estamos trabalhando na perspectiva de criar na UERJ processos, sistemas, informações com muita transparência. Em relação às coisas mencionadas, aos fatos mencionados, o que aconteceu também anteriormente, a gente está colocando tudo regular e eu fico bastante satisfeita da menção que foi feita aos projetos do Hospital Universitário Pedra Ernesto, que hoje está cumprindo um papel fundamental para o Estado, porque ele consegue cuidar das filas de pessoas que esperam para procedimentos de alta complexidade, mas procedimentos muito necessários para a saúde da nossa população. Agradeço essa menção. Então, eu quero dizer que nós, como reitoria, estamos trabalhando intensamente para regularizar esses processos, incluindo a situação do estacionamento. Eu também sou, assumi isso, como reitora, eu sou presidente do Conselho de Curadores da UERJ e nós fizemos a solicitação da análise de todas as contas, de todo o encaminhamento em relação à situação do estacionamento e essa análise está sendo feita. Essa análise está sendo feita e nós pedimos diligência para entender exatamente todo o fluxo. Agora, em relação à questão de quantidade de jogos, carros e o que foi recebido, eu tenho aqui, já posso deixar, mas eu me comprometo a passar depois esses ofícios indicando essa movimentação. Se quiser, eu já posso passar, mas eu me comprometo a enviar o ofício desse processo que tudo está sendo colocado no SEI e qualquer pessoa pode ter acesso. Então, eu queria agradecer e queria dizer que nós estamos trabalhando muito para que todas as irregularidades que nós, na realidade, nos deparamos quando assumimos a reutoria sejam corrigidas e a gente quer, de fato, fazer com que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro possa cumprir seu papel acadêmico, pedagógico, científico, e é nessa linha que a gente vem trabalhando. Em relação ao recurso que foi colocado, a gente tem essa necessidade, sim, de uma suplementação, porque a UERJ tem a despesa mensal do a décimo insuficiente para dar conta de nossas atividades finalísticas. Ensino, pesquisa, extensão. E nós somos uma universidade muito grande que cumpre um papel muito importante para o Estado. Então, é isso que eu teria a declarar. Obrigada. Reitora, hoje, como é que funcionam modos de recebimento depois que a senhora chegou lá na sua gestão do estacionamento em dia de jogos? Continua o mesmo que era antes ou mudou alguma coisa? Como eu falei, existe alguma regulamentação anterior à nossa. E é justamente dentro dessa análise que a gente vem fazendo, dentro da avaliação que a gente fez, que eu passei, inclusive, o movimento. Esse movimento é um movimento flexível. não é igual a todos os jogos. E a gente está fazendo o quê? A gente quer entender aonde foi coletado e precisamos, inclusive, aperfeiçoar. Aperfeiçoar esse sistema para poder ter exata noção do que entra. E tudo isso está documentado. Nós temos, eu posso passar também, o recebimento está documentado, mas a gente quer aprimorar o sistema e até ver a necessidade ou não de dar continuidade. Agora. Vai ser um nervosinho no debate. Agora, nós temos muitas necessidades internas, manutenção, pequenos reparos, inclusive, oferecendo melhores condições para os trabalhadores e estudantes e esse recurso que vem do recolhimento direto tem nos ajudado. Mas eu posso passar isso depois. Nós não temos nada contra o recolhimento do estacionamento, desde que ele tenha transparência, que é o que nós não temos encontrado. esse é o processo que nós estamos encaminhando, desde que a gente assumiu. Por esse motivo, nós vamos solicitar que a UERJ encaminhe para nós os extratos bancários desde 2017 da conta que recebe os recursos do estacionamento da UERJ. Solicitar também a prestação de contas que apresenta onde foram investidos os recursos arrecadados com estacionamento. E também vamos deliberar aqui agora a convocação do gestor da conta do estacionamento. Quem é o gestor da conta do estacionamento? É o prefeito da UERJ. É o prefeito da UERJ. Quem é o prefeito da UERJ? Geraldo. Delibera a convocação dele. Independente dele, a gente quer saber tudo. Nós vamos deliberar aqui agora a convocação dele. Como votam os deputados pela convocação do prefeito da UERJ, deputado Tiago Rangel? Deputado Giovanni Ratim? Deputado Felipe Poubel? Favorável. Deputado Valde Seaza? Favorável. Deputado Marcelo Dino? Deputado Rodrigo Amorim? Favorável, presidente. E eu também voto favorável. Então fica aqui confirmada a convocação do prefeito da UERJ. Nós vamos solicitar também a AGE ou a CGE as trilhas completas de auditoria da UERJ desde 2017 até o presente ano. A UERJ também nós vamos solicitar a lista completa de todos os imóveis pertencentes à UERJ com informações dos imóveis locados para quem, qual o valor, todos os contratos de locação, para que conta são depositados esses valores e extratos das mesmas e depois qual é a finalidade desses valores da locação dos imóveis. colocamos aqui quem são os locatários está tudo aqui a gente vai passar direitinho eu vou abrir agora então para os deputados que tiverem perguntas eu tenho presente deputado Rodrigo Amorim também tem do curso presidente cumprimentar todos os presentes saudar aqui a magnífica reitora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro a quem eu me dirijo na primeira na minha primeira fala posso perguntar direto presidente senhora reitora quando a senhora iniciou a sua administração a sua gestão o seu mandato como eu falei no dia 2 de janeiro de 2024 2 de janeiro a senhora já sabia que havia um embrólio um embrólio em relação ao estacionamento porque isso foi divulgado amplamente pela imprensa e inclusive é objeto de alguns processos judiciais a senhora poderia nos explicar como funciona como a senhora pegou funcionando e como funciona hoje o dia a dia desses da operação desse estacionamento nos dias de jogos como eu falei isso é objeto de análise da auditoria atual da UERJ nós vimos que o que vem o que foi colocado já apresentei ali tem a data certinha e também tem o emprego desse recurso no que entra de apoio para as necessidades da UERJ eu posso passar sim a senhora muito acertadamente dá para ver que no relatório que a senhora nos passa agora há aqui claramente o registro de uma tabela não tem comprovação mas pelo menos já há algo além de uma anotação no papel de ponto que foi o que nós encontramos então há um registro de fato desde o dia 4 do 2 que deve ter sido o primeiro dia de jogo que funcionou o estacionamento há pelo menos algum registro dizendo quantos tickets foram vendidos a receita do dia e por aí vai antigamente não tinha nada disso mas a minha pergunta se refere não a esse não a esse esse controle essa planilha depois a gente precisa ver obviamente os registros e os documentos relativos a esse controle porque a planilha obviamente tudo aceita mas já é um avanço agora como funciona na prática hoje agora na próxima quarta ou quinta-feira haverá jogo certamente haverá o funcionamento da UERJ como funciona como se dá essa operação são servidores da UERJ que atuam como eles recebem eles recebem algum adicional por isso como é feito o controle se continua sendo nesse talonário parecendo o talonário da contravenção se há emissão de nota fiscal se há recolhimento de imposto sobre serviços que é o que deveria senão a UERJ estaria sonegando o imposto ao erário municipal como se dá essa operação propriamente dita em relação a impostos o que a gente pode dizer é que a gente não tem arrecadação a gente não é obrigado a fazer mas podemos fazer e estamos regularizando isso inclusive a gente precisa aperfeiçoar o processo o processo de entrada a gente tem que instalar uma situação mais tranquila para a gente poder fazer isso e é o processo que a gente está todas as outras questões a gente tem disponível sim e é alvo eu já falei é alvo da auditoria é alvo da nossa auditoria e a gente tem a gente tem mas a senhora não respondeu como funciona a operação olha temos aqui presente duas pessoas que trabalham diretamente na segurança posso passar para ele Andréia você quer falar pode ser explicar como funciona não quer falar Antônio também não o processo não a ver boa tarde a todos na verdade o prefeito é a pessoa que poderia informar melhor isso aí o servidor ele atua ali no operacional por exemplo eu estou sendo envolvido aqui numa situação que na verdade a minha parte é só operacional de segurança que dou apoio ao 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 evento protejo o horário e ali quem tem que quem tem know-how para responder é o prefeito e o departamento lá financeiro o senhor o senhor atua qual a sua função na Universidade Estadual do Rio de Janeiro eu sou coordenador de segurança o senhor é a autoridade máxima de segurança da UERJ não tem um diretor ligado à prefeitura positivo quem é o diretor Sérgio Henrique já me liberamos a convocação e o prefeito e o prefeito quem é Geraldo Sérgio Henrique ele não foi capaz de responder como funciona a operação a operação é simples não me parece algo sobrenatural que nós estejamos perguntando nesse momento o questionamento é muito simples a servidor da UERJ agindo como flanelinha eu estava lá no dia e vi o senhor o senhor Sérgio fora do campus sinalizando para que os carros chamando os carros o que eu posso dizer eu que desconheço isso desconheço isso eu não posso falar sobre isso que eu desconheço essa é a primeira pergunta que a senhora desconhece uma vez que o cliente eu quero assistir com a minha família o jogo do Maracanã vou estacionar na UERJ ao adentrar eu recebo que tipo de que tipo de talão eu recebo alguma contraprestação para provar que meu carro estava ali qual documento o cliente do serviço recebe ele recebe ele recebe uma comprovação de que estacionou o carro ali é esse aqui? ainda continua sendo essa? como eu falei continua sendo a gente entende que isso precisa ser aprimorado e a gente está em curso estamos trabalhando em curso para resolver esse problema magnífica reitora nossa magnificência está há oito meses à frente da administração da universidade isso aqui numa boa parece uma rifa escolar para não fazer o comparativo bem feito pelo deputado Alan Lopes que parece algo relacionado à contravenção no Rio de Janeiro não há nenhuma menção do dia não há nenhuma segurança para o cliente porque por exemplo acontece um infortúnio cai uma árvore em cima de um veículo de alguém estacionado um veículo é depredado é roubado acontece alguma coisa grave ali com algum dos clientes não há nenhuma comprovação de qual carro é não há anotação da placa não há registro do horário não há absolutamente nada então isso gera além de um potencial dano ao horário um prejuízo ao cidadão que está ali estacionando crendo que está estacionando num lugar autorizado legítimo de boa fé então numa boa em oito meses não é possível que não tenha sido tomada nenhuma atitude corrigir no sentido de corrigir algo que me parece grotesco esse é o primeiro ponto aí eu vou além das perguntas eu conheço e eu acho que é importante entender também que temos muitos problemas e esse é um dos problemas que nós temos que a gente prefere mas é um problema que envolve alguns milhões de reais exatamente que a gente precisa corrigir aí eu vou para a segunda pergunta uma vez que o indivíduo receba esse papel ele faz o pagamento que pode ser por dinheiro ou pode ser por via eletrônica também cartão pixel coisa parecida uma vez recebido por via eletrônica esse quantitativo esse recurso ele vai para qual conta para a conta existe uma conta específica do estacionamento ou uma conta geral na nossa divisão financeira uma conta específica do estacionamento vai para essa conta aí o que é recebido em efetivo em dinheiro que é uma grande parte está registrado mas quem registra essa conta vai para essa conta essa conta o arrecadado vai sempre depositado no dia seguinte do jogo senhora reitora eu acho que aqui talvez consiste o cerne do eventual desvio que a gente quer apurar vamos apurar como eu falei estamos analisando todo esse processo e espero que ainda esse ano a gente consiga corrigir excelentíssima promotora excelentíssimo delegado de polícia que aqui está aos demais integrantes dos órgãos de controle da controladoria do estado do tribunal de contas a senhora é de que órgão? tribunal de contas o que a gente constatou ali e depois posteriormente eu vou ler aqui fomos acusados de agir com intempestividade com abuso de autoridade e tudo mais é o seguinte eu vou relatar o que nós constatamos e há filmagens de nossa parte eles alegam que a gente quer filmagens para a rede social mas há filmagens de nossa parte de todo o episódio o indivíduo vai adentra com o carro em primeiro lugar há um servidor ou melhor vários servidores espalhados pelos quarteirões no entorno da UERJ dentre eles o senhor Sérgio Sérgio Henrique senhor Sérgio Henrique qual é a remuneração do senhor no último mês e faço isso sem nenhum constrangimento porque isso é público todo servidor público todo funcionário público todo agente público como eu tem nos seus portais de transparência a promotora de justiça tem lá no portal de transparência do MP quanto ela recebeu no último mês o delegado de polícia também o TCE tem a remuneração de todos os seus servidores e a UERJ não deve ser diferente então faço aqui sem nenhum constrangimento nem cometer nenhum abuso de autoridade quanto o senhor recebeu como remuneração no último mês nove mil e poucos reais então um funcionário nós tínhamos informação de valores superiores de outros funcionários inclusive do senhor mas não vem ao caso mas pode explicar se quiser pode explicar posso explicar pode então nós recebemos uma periculosidade pelos serviços prestados esse valor é 625 reais se você não faz esse curso no momento eu estava viajando eu acabei não terminando o curso porque era online era difícil onde eu estava você fica um ano sem receber porque aquele ano porque aquele ano você não prestou o curso quando você volta o ano seguinte você presta o curso e aí eu teria que voltar a receber e recebi os dois anos atrasados é só olhar na folha é só conversar lá com um departamento financeiro e isso é claro para todo mundo por isso a diferença como a gente recebe as férias também aumenta o nosso salário normal explicado enfim não vem ao caso aqui a amuleração mas o que eu quero comprovar com essa narrativa é de que é um salário relativamente superior ao padrão médio do brasileiro e sobretudo ao ferido pelos flanelinhas de um modo geral não considero crível e aí não quero adentrar no mérito da administração da UERJ mas não considero crível um servidor de alta patente na universidade ele próprio se intitulou no dia ele deu carteirada na gente como se diz no popular eu sou autoridade de segurança aqui eu sou o chefe da segurança etc hoje apareceu um outro chefe é o tal do senhor Sérgio Henrique mas não posso admitir que um servidor de alta patente na universidade esteja agindo como flanelinha é grotesco a comparação mas estava de colete reflexivo um instrumento também sinalizador nas mãos lá do lado de fora distante da porta de entrada da UERJ fazendo chamando clientes angariando clientes para o estacionamento da UERJ ou é muito empenho para que o estacionamento dê certo fica aqui a pergunta não sei se esses servidores envolvidos na operação recebem algum adicional reitora por atuarem esse adicional ele é estabelecido conforme o rendimento do estacionamento foi estabelecido na gestão passada e a gente está revendo isso não, mas existe então existe foi estabelecido na gestão passada talvez esteja aí a explicação quanto o senhor recebe por cada jogo que o senhor trabalha no estacionamento 400 reais independente do número de carros esse é o valor fixo para cada um para cada operador 300 reais para o supervisor 400 reais isso é recebido a título de que nas folhas salariais dos servidores é remuneração é adicional é hora extra é um adicional por esse serviço fora do horário isso eu entendi que é um adicional eu entendi eu quero saber do seu ponto de vista jurídico a que título é esse é pago esse adicional porque o administrador público não pode deliberadamente resolver conceder bonificações adicionais ou seja lá que nome o senhor queira dar a gente está fazendo aqui uma discussão profunda então é necessário entender a que título aqui o mistério público está comigo a que título não pode o presidente da Assembleia Legislativa querer remunerar graciosamente ao bel prazer discricionadamente os servidores a gente tem que entender a que título sobre esse título incide recolhimento de imposto existe existe recolhimento para o INSS para a Previdência a que título é compensação é que título é pago na conta é pago na mão é pago na mão como é que funciona esse valor existe uma uma eda do reitor da época que coloca que o servidor pode fora do seu horário de serviço receber sim esse valor vai para o financeiro é descontado o imposto de renda vai para a nossa conta bancária o próprio financeiro joga na conta bancária de cada um uma lisura mas recebe junto com o seu salário habitual ou recebe por fora por fora eu não considero me perdoe aqui o análise o juízo de valor mas não considero lisura não consigo conceber um servidor recebendo aleatoriamente por fora um pingadinho na sua folha salarial não me parece não me parece a melhor medida de transparência nem a mais adequada não me parece mas esse é um esse é um ponto que faz parte aqui da discussão da operação então voltando aqui a questão o senhor Geraldo não o senhor Antônio Carlos está aqui conosco coordenador de segurança da UERJ ele estava nesse dia do episódio lá fora agindo como flanelinha ele e outros tantos diria eu dezenas de servidores procedendo da mesma forma dividindo inclusive a rua com os flanelinhas que a gente vê funcionando no Rio de Janeiro disputando o mercado e aí os carros adentram a UERJ ao adentrar a UERJ o cliente tem duas opções ou faz o pagamento em dinheiro que é a imensa esmagadora dos pagamentos isso a gente comprovou em 15 minutos visualizando a operação a imensa esmagadora a maioria das pessoas os que insistem muito porque não são todos que tem o dispositivo eletrônico e aí fica mais uma pergunta são todos quantas quantas cabines a UERJ atua nos dias de jogo e quantos dispositivos eletrônicos maquininhas a UERJ dispõe para o serviço a pergunta para a senhora eu não sei responder isso a UERJ é enorme é muito grande eu entendo que a UERJ seja enorme a senhora foi convocada eu sei com todo o perdão eu não sei responder eu não sei se a UERJ tem 1.200 vagas ela dispõe isso se tiver essa possibilidade tem dias que não tem o estacionamento aberto eu compreendo e obviamente com todo o respeito a liturgia do cargo da senhora a sua trajetória e com todo o carinho de verdade a convocação foi específica não foi não foi para falar transparência transparência a convocação foi falando da transparência perfeito não tem especificidade mas a senhora existem proposto pela UERJ nós obviamente registramos nos órgãos de controle denunciamos ao Ministério Público fizemos a ocorrência policial no dia porque a gente já sabia que a narrativa seria invertida mas há todo um contorno judicial em torno desse caso específico e aí a senhora que é a autoridade máxima na universidade não consegue vir ao parlamento e trazer a sua equipe a sua assessoria personagens que possam responder as perguntas da operação do campo então nos causa estranheza porque é fundamental que nós possamos ouvir da UERJ se não da maior autoridade da universidade que é a reitora até compreendo que dentro de uma universidade a reitora com tantos problemas para administrar talvez não saiba ali da ponta do operacional de quantas maquininhas mas é indispensável que alguém saiba e a senhora traz um, dois, três, quatro cinco membros da equipe e não consegue responder uma pergunta ao meu ver muito banal que é indispensável para que a gente possa avançar para o desvinte da questão mas eu não sei se vale a pena a gente estressar esse ponto não, não é estressar esse ponto doutora é fundamental reitora porque o que a gente está querendo comprovar aqui é um potencial desvio de recursos públicos porque nós constatamos ali dentro dessa imensidão que é o estacionamento da UERJ que ocupa um quarteirão no Rio de Janeiro numa das áreas mais nobres da cidade ao lado do maior complexo desportivo do Brasil e talvez do mundo então a UERJ dispõe para a entrada nesse dia de operação do jogo ela restringe apenas um portão que era o portão que o senhor o senhor Antônio estava lá trabalhando agindo como flanelinha os outros servidores da UERJ ficam espalhados no entorno do estádio no outro lado da UERJ e quando o indivíduo manifesta vontade de estacionar esse servidor da UERJ que age como flanelinha por incrível que pareça ele vem correndo ao lado do carro da pessoa às vezes corre por um quarteirão até ter a certeza que aquele cliente vai estacionar ali dentro então é uma entrada só então é uma maquininha que dirige a ponta conforme o pagamento eletrônico para essa conta que a senhora já nos relatou mas eu lhe digo a maioria inclusive as pessoas são estimuladas a pagarem dinheiro são estimuladas a pagarem dinheiro não tem dinheiro não tem trocado não são estimuladas a pagarem dinheiro aí o indivíduo vai lá e paga em dinheiro quando paga em meio eletrônico é sabido vai para essa conta a qual está vinculado o contrato de operação da maquininha da operadora financeira quando é pago em dinheiro aquele funcionário terceirizado seja lá o que for porque nenhum deles está identificado nem o senhor Antônio estava identificado no dia a não ser com um colete com um adesivo reflexivo porque afinal de contas ele está no trânsito é até um instrumento de prevenção acidente de trabalho mas ele pega o dinheiro e bota no bolso não tem um caixa não tem nem improvisado você entrega a nota e o indivíduo da UERJ em nome da Universidade do Estado do Rio de Janeiro pega o dinheiro dobra e bota no bolso da calça que tipo de controle isso existe não há um controle num papelzinho desse aqui isso aqui não é controle nem aqui nem em lugar nenhum quando se paga em dinheiro o indivíduo pega o dinheiro dobra e bota no bolso da calça sabe-se lá quando no final do jogo ou num determinado momento eles adentram no primeiro andar no lobby da UERJ à esquerda me parece que é algo referente ao espaço físico destinado a alguma instância ali da prefeitura eles colocam dinheiro lá num saco num saco num saco tipo um saco de mercado que controle é esse? quem garante que ali tem um milhão de reais tem dez reais cinquenta reais e aí que consiste obviamente o desvio é nítido minha filha de 14 anos é capaz não precisa ser uma promotora de justiça parlamentar delegado de polícia não uma criança consegue ver que um potencial desvio nasce aí por desídia por complacência por ineficiência eu diria até numa atitude criminosa com o erário da própria reitoria da UERJ em última análise que é a autoridade máxima dentro da UERJ então aí reside o problema e por incrível que pareça quando a gente entra ali e está tudo isso documentado e faz o questionamento do quanto da proporção do que foi recebido em dinheiro e em meio eletrônico por incrível que pareça nas anotações de papel de pão dos dias anteriores que não houve tempo ali deles maquiarem e aí doutor me dirijo ao procurador-geral todo o que o senhor considera a forma violenta a forma de abuso de autoridade eu vou ler aqui a menção da lavra da petição da lavra de vossa senhoria era justamente aí vossa senhoria reclama e faz constar na seu petitório inicial na medida preventiva do habeas corpus dizendo questionando primeiro a nossa capacidade de fiscalização como se a UERJ estivesse acima do bem e do mal e não pudesse ser fiscalizado pelo parlamento e diz que não houve prévio aviso da fiscalização ora se há prévio aviso que eu vou fiscalizar não tem fiscalização nós flagramos ali e está documentado inclusive já a autoridade policial nós flagramos ali um relatório desse Mambembe no papel de pão mostrando que nos dias que antecederam e foi uma ocasião específica que era um momento de final de campeonato um momento de muita clamor ali dos jogos final de libertadores ou seja jogos que explodiram de público por incrível que pareça coincidentemente os três últimos jogos inclusive um Fla-Flu um jogo assim bem emblemático a maioria eu chutaria aqui estou chutando 80% do recebimento foi em dinheiro mas curiosamente no dia que a gente estava ali fiscalizando mudou passou a ser o recebimento principal o meio eletrônico só uma coincidência então uma mudança de postura de comportamento do cidadão carioca deputado que paga anos e anos e anos e anos meses e meses de dinheiro só que naquele dia resolveu pagar por meio eletrônico é o inverso foi o inverso que nós encontramos ou seja é isso é isso é justamente para mostrar eu errei aqui foi o inverso mas para mostrar que naquele dia foi o contrário do que vem sendo praticado ou seja ali consiste então não é uma atitude ideológica o ilustríssimo procurador nos acusa de agir de forma ideológica ou para politicamente revanchismo político etc eu vou ler depois para não ser leviando com as palavras o que ele nos acusa efetivamente botou até um print do twitter botou um print do twitter do deputado Alan Lopes como se fosse crime um deputado agir politicamente o deputado Serafine está aqui conosco legitimamente presente é um deputado da casa tem prerrogativa muitos nos alegam na presença com um botão que me parece fazer parte de algum movimento de algum que é legítimo que todos os parlamentares tivessem esse tipo de postura de assumir as suas convicções as suas posturas as suas bandeiras de luta não há crime nenhum nisso salvo o melhor juízo não sei para o entendimento da procuradoria da UERJ mas o que nos causa muita estranheza é que esse é um pequeno detalhe de uma administração que envolve alguns bilhões de reais que está no meio de um processo que não foi esclarecido ainda de folha fantasma um processo bem que não há transparência alguma tanto é que já virou 20 inquéritos no MP e aí em meio a tantos problemas a UERJ viveu num problema agora e eu considero sei que não foi da gestão da senhora mas aberrações que foram feitas com concessão de bolsa de auxílio isso auxílio aquilo incrementando aleatoriamente os pagamentos a remuneração tanto de aluno quanto de é o que a imprensa nos aponta e aí ensejou a greve agora ou seja a UERJ está sempre no epicentro de problemas essa é uma ponta que parece pequena mas que envolve alguns milhões de reais e que a gente não sabe como é aplicado não tem aqui demonstração no processo eletrônico agora a reitora diz que coloca mas não havia por meses e meses a fio anos e anos nenhuma demonstração em processo eletrônico de quanto ganha e na verdade e aí eu prefiro já tocando aqui para o final das minhas palavras mas me permito aqui fazer uma rápida leitura até para que possa ficar registrado em ata já que essa audiência está sob o manto efetivo do poder judiciário já que foi objeto de uma de uma ordem judicial para que nós pudéssemos manter cadê a ordem aqui judicial que nós recebemos o senhor na sua peça inicial doutor Henrique procurador-geral da UERJ fala que os deputados estaduais Alain Lopes Felipe Poubel e Rodrigo Amorim atuais idealizadores da comissão parlamentar de inquérito aí é o primeiro erro do senhor não somos idealizadores de nada o processo legislativo impõe um proponente e essa comissão especial foi assinada por mais de 50 deputados então são 50 deputados não são 3 de incautos que resolveram abrir guerra contra a UERJ foram mais de 50 deputados nessa casa 54 para ser mais exato depois na sequência o senhor fala que os parlamentares adentraram o campus Maracanã da UERJ no período noturno é óbvio o jogo começa às 9h40 da noite o senhor não quer que a gente vá lá durante a manhã é evidente no período e depois não tem limitação de hora para fiscalizar não a gente pode fiscalizar a hora que for de preferência talvez o senhor se admire com o parlamentar trabalhando fora do horário de trabalho esse é o primeiro ponto depois o senhor fala com abuso de poder aí a classificação do senhor intimidaram ofenderam caluniaram servidores acusando-os de terem cometido peculato e estelionato o que me recorda de alguma menção a esse episódio foi o mesmo que foi feito inicialmente aqui no início quando o deputado Alain Lopes pergunta a excelentíssima promotora de justiça se ela tem informações sobre o inquérito que versa sobre os crimes apontados aos quais os servidores da UERJ que estavam na operação aquele dia respondem isso é fato público e notório eram os mesmos servidores os mesmos servidores respondem sim a essas acusações de peculato são objeto de investigações na esfera policial no âmbito do mistério público depois depois o senhor destaca que a referida inspeção se deu de forma livre e consciente uma excelência vai me dar uma parte evidente é óbvio estou sendo citado embora não tenha sido intimado não é óbvio é óbvio o senhor pode se desarmar inclusive aqui não é questão nenhuma belicosa não o que está em defesa aqui é o patrimônio do que supostamente foi admitido pela própria reitora não há qualquer controle da UERJ eu só estou lendo porque isso consta na peça que foi de autoria de vossa senhoria por força de um no corpo de um habeas corpus o senhor diz palavras suas na sua peça inicial a referida inspeção não é inspeção de nada é uma fiscalização do poder legislativo uma de muitas que faremos ainda durante a gestão da magnífica reitora sobre diferentes assuntos ainda no âmbito dessa CPI da transparência a UERJ tem muito a explicar essa cara se deu de forma livre e consciente é óbvio que se deu de forma livre e consciente ninguém nos obrigou a fazer absolutamente nada se deu de forma livre recebemos denúncias e fomos lá fiscalizar a direção de passagem foi deliberada não é só um minuto vai além vai além sem representarem a totalidade da casa legislativa que fazem parte sem qualquer sem representar a totalidade ou seja agora cada um de nós deputados aqui um, dois, três, quatro, cinco seis, sete, oito deputados para agirem em nome do seu mandato conforme preconiza a Constituição Federal a Constituição Estadual não é que nos permite não é que nos determina a fiscalização o parlamentar que não fiscaliza esse sim está errado esse sim está prevaricando das suas funções o promotor de justiça que não abre inquérito que não fiscaliza que não investiga está agindo em desconformidade com o seu mandamento público o delegado de polícia que não investiga que não registra ocorrência que não prende criminosos ele está agindo contrário ao que pressupõe a sua carreira mas só para consertar aqui esses equívocos na sua peça inicial embora pudéssemos agir isoladamente em nome dos nossos próprios mandatos porque assim autoriza a Constituição Federal eu mesmo já fui autor de várias dezenas de ofícios para a UERJ nenhum respondido até hoje não agindo em nome de comissão nenhuma não agindo em meu nome do meu mandato através do meu mandato quero saber isso isso e isso a UERJ ignorou solenemente até hoje qualquer resposta a qualquer parlamentar diga-se de passagem tudo que a gente questiona o Ministério Público através dos nossos mandatos por meio de ofício quando não é o Procurador-Geral de Justiça que tem o cuidado zelo de nos responder objetivamente não há nenhuma nenhum questionamento que algum promotor de justiça faça ainda que seja o promotor da mais longínqua que é uma marca do interior do Estado nos responde objetivamente quando não na maioria das vezes o Procurador-Geral de Justiça não há nenhuma vez que se questione algo a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro quando o próprio secretário de Polícia Civil ou um delegado de qualquer delegacia nos responde a mesma coisa em relação ao Ministério Público e a mesma coisa ao Tribunal de Contas aos órgãos de controle mas a UERJ se priva porque está acima do bem e do mal é isso que deixa a entender não responde nenhum ofício de nenhum parlamentar e aí nesse caso em especial houve deliberação por mais que pudesse ter sido um excesso de zelo mas houve deliberação expressa no âmbito da comissão a qual nós representávamos ou seja havia ali uma autorização de uma comissão da Casa em funcionamento e havia ali o exercício de três mandatos parlamentares o senhor ainda vai além e é isso que me causa mais perplexidade porque a gente vive no Brasil de hoje que as prerrogativas tem sido bastante questionadas inclusive atropeladas mas isso aqui me causa bastante perplexidade inclusive aqueles aqui que fazem parte de órgãos de controle e investigatórios olha que olha que que fala infeliz sem qualquer comunicação prévia à administração da UERJ e a pretexto de exercer fiscalização parlamentar entre aspas na arrecadação de valores do estacionamento da UERJ ou seja para fiscalizar agora qualquer um dos senhores e das senhoras órgãos de controle órgãos de fiscalização de investigação no estado do Rio de Janeiro tem que avisar previamente olha a senhora promotora de justiça antes de fazer qualquer diligência avise a reitoria da UERJ querida reitoria estou investigando a partir de agora vossa senhoria vossa excelência autoridade policial antes de fazer qualquer diligência comunique antes antes de fiscalizar tribunal de contas avise a UERJ prepare-se porque eu vou fiscalizar agora vocês ora o que a gente está vendo aqui é um achismo da UERJ que está acima do bem e do mal e uma absoluta falta de respeito ao poder legislativo por isso que lhe digo em nome do meu mandato e tenho convicção que falo em nome de demais colegas demais comissões da casa que nós vamos fortalecer turbinar ainda mais a lupa sobre qualquer gesto da UERJ da sua gestão porque consideramos que essas medidas e nada de pessoal quanto a figura da reitora eleita no processo democrático que nós acompanhamos inclusive e modéstia e opinião paralela fico muito feliz que a gestão anterior tenha sido defenestrada da UERJ porque boa parte das mazelas que a gente está discutindo aqui foi fruto da última e da penúltima gestão da universidade então fico muito feliz que estejamos sobre uma nova gestão compreendo que a senhora está à frente há um pouco mais de meio ano então muitas medidas ali diante de tanta coisa errada não puderam ser corrigidas ainda mas considero institucionalmente falando um desrespeito ao UERJ em primeiro essa beligerância contra o parlamento o tempo inteiro essa forma pouco que deveria ser o intuito de uma nova gestão querer colaborar o máximo possível para o deslinde das questões que a gente tem esse tipo de comportamento presidente eu tenho ainda alguns questionamentos mas posso encaminhar que vão aqui não sei se eles não responderam nenhum até agora mas alunos nos pararam naquele dia em primeiro lugar aplaudindo e a gente tem isso registrado também parabéns por vocês estarem aqui manifestações e redes sociais parabenizando e relatando que aquilo que vem acontecendo é um absurdo mas especialmente relatos de mais de um aluno dizendo o seguinte olha a UERJ tem diminuído ou praticamente zerado a atividade acadêmica à noite nos dias de jogos justamente para diminuir o fluxo de pessoas e a utilização das vagas de estacionamento de modo a sobrar mais espaço no estacionamento isso foi um relato de dezenas por escrito inclusive nas redes sociais pessoas que foram lá testemunhar que há relato de que a UERJ toma medidas administrativas para diminuir o fluxo de pessoas no horário de jogos eu queria saber se isso foi verdade se a senhora tem relato disso e se hoje acontece isso se aconteceu antes eu não posso informar o que eu digo é que nós não tomamos nenhuma medida administrativa mas sabemos a dificuldade que é chegar na UERJ nesses dias porque o entorno fica todo prejudicado mas nós não tomamos nenhuma pelo contrário incentivamos que em dias de jogos a gente possa ter a nossa universidade cheia e estamos em contato com toda a segurança e o trânsito da UERJ para poder permitir que os alunos cheguem mas reitora só um parêntese se a se a os dias de jogos atrapalham a chegada dos alunos e a finalidade primária da instituição é levar conhecimento por que então atrapalhar os alunos abrindo os portões para receber carros de pessoas que não tem nada a ver que não é nem a finalidade da UERJ servir de estacionamento eu entendo que é uma renda extra que a senhora pode fazer mas se está atrapalhando o desempenho do conhecimento dos alunos por que então prejudicar os alunos abrindo o estacionamento na realidade o que prejudica não é isso o que prejudica é eles chegarem é o trânsito em torno da UERJ que dificulta muitos que vêm de longe entendi mas há relatos também que a circulação de pessoas estranhas à atividade acadêmica atrapalha causa insegurança são pessoas ali dentro consumindo bebida alcoólica fazendo algazarra típica de um jogo de futebol vocês não podem nem garantir a segurança dos alunos até porque não há contrato de seguro para esses automóveis que estão indispensável por lei a exploração de atividade de estacionamento é uma lei que impõe a a a a a contratualização de seguro asseguro para os automóveis que ali estão estacionados nos momentos dos jogos não há então mais uma mais uma 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 ilegalidade dessa exploração clandestina deixa eu só fazer uma parte porque você tinha me citado na petição não o senhor vai falar o senhor vai ter aqui o senhor pode falar qualquer queira pode ficar tranquilo então quem conduz é o presidente embora eu não tenha sido convocado formalmente mas como foi citada a petição eu queria dizer o seguinte primeiramente a procuradoria da universidade ela é um órgão de controle ele é um órgão de controle de legalidade a gente atua em milhares ou centenas de ações judiciais todos os dias temos aproximadamente 41 procuradores em atuação e temos 10 especializadas sendo uma especialmente para responder a órgãos de controle externo temos duas procuradoras que atuam diretamente com o ministério público polícia civil tribunal de contas controladoria geral então desconheço qualquer ofício de qualquer ordem de controle que tenha chegado na procuradoria e não tenha sido respondido se chegou não chegou na procuradoria que a procuradoria responde muitas vezes chegou na UERJ doutor a administração interna não é da minha conta deixa eu fazer uma parte aqui talvez poucos de vocês todos vocês conhecem a universidade mas talvez vocês desconheçam o tamanho da universidade a universidade é uma estrutura maior do que a maioria dos municípios são 9 mil funcionários quase 8 mil e poucos funcionários temos 40 mil alunos temos unidades externas em outros municípios a estrutura da universidade não se move com a eficiência de uma estrutura pequena como às vezes um tribunal de contas que só tem um prédio aqui ou a própria UERJ que tem um prédio aqui com muito menos funcionário do que a universidade a universidade é uma estrutura gigantesca mas tem alguém para responder o ofício lá doutor? tem os ofícios até onde eu sei os ofícios todos que chegam na reitoria na procuradoria e na auditoria todos eles são respondidos o senhor pode apresentar algum do meu gabinete que foram respondidos? eu não posso eu não sou eu quem respondo não sou eu quem respondo a gente tem um setor que responde olha a gravidade do que a gente está falando aqui estou com um RO deixa eu só fazer só um minutinho só um minutinho um RO que chegou para a gente aqui de uma pessoa que frequentou o estacionamento da UERJ e foi vítima de um golpe na maquininha da UERJ de 8.500 reais está aqui é disso que a gente está falando reitor então acho que deputado olha só vocês precisam além de toda a estrutura nós temos uma auditoria que foi criada recentemente nós temos auditoria não temos uma corrigidoria que foi criada recentemente vocês tem que lembrar que o estado do Rio de Janeiro está no regime de recuperação fiscal nós temos proibição para criar cargos públicos temos dificuldade de prover cargos públicos então ano passado ano retrasado recentemente a casa civil estava obstando as publicações inclusive de promoção de professores não permitia que as publicações saíssem no diário oficial a gente está num regime de recuperação fiscal que não é culpa da universidade do estado do Rio de Janeiro muitas contratações temporárias para suprir para suprir determinados serviços públicos foram feitas porque você não pode prover por cargos públicos porque as vezes você tem uma lei que determina por exemplo a contratação de um professor de 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 bralho e você não tem cargo público para aquilo você não pode criar por causa do regime de recuperação fiscal o regime de recuperação fiscal não é culpa repito não é culpa da universidade do estado do Rio de Janeiro o orçamento da universidade como a reitora falou muito bem ao longo dos anos nunca foi suficiente para suprir as necessidades da estrutura do tamanho da universidade que tem dois hospitais tem inúmeros laboratórios tem policlínica a universidade foi referência se vocês não lembram disso na defesa na proteção dos pacientes de covid foi um dos poucos hospitais que recebeu a maior parte dos doentes foi o hospital no universitário e a policlínica que fez a maior parte da vacinação do estado do Rio de Janeiro então a universidade ela tem problemas como todo órgão tem a LERJ tem problema a polícia tem problema o TCE tem problema todos os órgãos tem problema os órgãos não são culpados culpados são as pessoas da auditoria geral do estado que vem falando desde 2017 e vocês não corrigem esse que é o problema todos eles tem problemas mas quais foram as correções que vocês fizeram desde 2017 em relação ao estacionamento eu estou na defesa da universidade porque eu sou procurador da universidade eu não administro a universidade então o senhor não pede a palavra se o senhor não pode responder não, eu estou respondendo o senhor está me interrompendo eu estou respondendo eu não lhe dei a palavra o senhor pediu uma parte pelo que o deputado Rodrigo Amorim citou o senhor então o senhor responda objetivamente o que o deputado Rodrigo Amorim falou não venha querer discutir os problemas da UERJ porque aqui nós estamos discutindo especificamente o problema do estacionamento essa CPI nem para a UERJ foi essa CPI não tem fato determinado não importa essa CPI é para investigar a transparência do estado do Rio de Janeiro a sua palavra está encerrada pode continuar deputado Rodrigo Amorim esse é o comportamento esse é o comportamento da autoridade policial ministério público é o comportamento beligerante da UERJ que se acha acima do bem do mal que uma CPI de transparência a UERJ não está sujeita a isso que a UERJ se acha no direito de não responder ao ofício do parlamento a UERJ desrespeita senhora reitora o comportamento da universidade do estado hoje visto aqui o comportamento do seu procurador-geral é de desrespeito ao poder legislativo e por isso que o poder legislativo terá a partir desse momento todo o ímpeto necessário para a UERJ dentro da lei em conjunto com o ministério público a partir de agora com os órgãos de imprensa eliminar foi concedida o poder judiciário concedeu a eliminar lógico para os dois as duas testemunhas as duas testemunhas não para a ação que obstou vocês tem todo o dinheiro de fiscalizar e é justo que se faça isso isso é legítimo eu não sou contra aliás a universidade nunca foi contra todos os atos da universidade estão dentro de processo administrativo estão no portal da transparência o salário dos servidores os valores de tracionamento estão no portal da transparência não estão não se estão estão agora não botaram hoje e o que que acontece o que que eu quero dizer com isso a gente não é contra a fiscalização a gente é fiscalizado todo santo dia todo santo dia a universidade recebe vários ofícios do ministério público da sétima promotoria recebe ofícios do tribunal de contas a UERJ não responde aos ofícios dos mandatos dos deputados então nós estamos mentindo o senhor está com a verdade nós estamos mentindo envia um e-mail para a procuradoria nós protocolamos os ofícios na reitoria se a reitoria não encaminha para a procuradoria não é problema nosso eu não sou deputado excelência ninguém está aqui para criar tipo problema nem nós estamos criando problema não doutor a gente só quer transparência no processo eu particularmente sou contrário a utilização dos racionamentos pela UERJ para terceiros que acho que é uma finalidade secundária mas ok é para ajudar para complementar a renda mas tem que ter transparência do jeito que está não tem transparência então deixa eu só fazer uma parte com relação a isso apesar de eu não ser não fui eu que determinei o uso do estacionamento nem controlo o estacionamento volta a dizer eu sou da procuradoria mas a procuradoria é algo de controle imagino eu que as medidas administrativas tem o aval da procuradoria elas passam por um processo administrativo toda vez que nós somos consultados nós emitimos um parecer o que acontece com relação a dinheiro do estacionamento houve um parecer do procurador se não me engano do Gilson porque o setor de estacionamento questionou a procuradoria se poderia utilizar dinheiro no pagamento porque a prefeitura queria usar só as maquininhas por causa do controle o procurador na época disse que o dinheiro não poderia ser recusado porque ele tem curso forçado então a prefeitura aceitou ou acatou a opinião da procuradoria e aceita o pagamento da cobrança em dia de jovem eu particularmente sou favorável a cobrança sim porque eu acho eu fiz uma dissertação de mestrado em autonomia financeira das universidades públicas e eu fiz eu tenho uma experiência com relação aos orçamentos das universidades ao longo do Brasil a única universidade que tem sucesso e que é referência na América Latina é a USP de São Paulo e por que ela tem essa referência e por que ela se tornou o que ela é hoje porque ela tem um orçamento suficiente às suas despesas porque ela tem parte dos recursos arrecadados do ICMS destinado ao ensino da pesquisa e extensão não é igual a universidade que todos os anos tem que pedir créditos suplementares ao executivo porque o seu orçamento que é aprovado não é suficiente para as suas despesas mas isso é uma outra discussão não, tudo bem mas é porque isso também foi questionado tudo bem se nós fôssemos questionar tudo vou dar um exemplo para o senhor aqui teve um projeto que foi centralizado para a UER chamado na régua que era para reformar casas olha só que bizarro esse projeto mais de 8 milhões de reais em equipamentos repetidos inclusive tablets ao valor de 90 mil reais para credenciamento da população gasto de 930 mil reais em mobiliários sem descrição detalhada gasto de 780 mil reais em oficinas sem nenhuma descrição gasto de 54 mil reais mensais com programação visual mais de 51 milhões de reais em gastos com pessoal através de contratação de cargos de confiança sem nenhum tipo de controle externo e interno a saber processo seletivo valores que recebem qual sua função isso aqui é o parecer da procuradoria da CINFRA então me parece que vocês só querem defender aquilo que é pertinente porque assim tem uma dezenas de irregularidades a gente está se atendo apenas ao estacionamento o senhor quer dimensionar dizer que a UERJ tem muitos projetos científicos e que o Estado não está discutindo isso excelência eu continuo dizendo a gente foi eleito porque nós queremos recuperar o projeto acadêmico científico da universidade todas essas irregularidades que ocorreram em gestões passadas estão sendo revistas a gente estabeleceu um grupo de trabalho onde avaliamos tudo isso e a gente está seguindo na risca o que o Tribunal de Contas está falando como eu falei a gente quer punição porque esse dinheiro não pode ficar no ralo como eu falei e a gente quer apurar todos esses fatos e os projetos que tiveram continuidade foram sobre outras regras eles continuaram com tabela continuaram a gente sabendo que tem de fato relação com as nossas atividades finalísticas ensino pesquisa extensão portanto eu quero dizer e eu falo novamente a gente desde janeiro está trabalhando muito para corrigir erros passados não posso responder para o que aconteceu antes mas não concordo com algumas coisas e é por isso que nós fomos eleitos em relação a questão do dia dos jogos foi bem lembrado tem circular minha dizendo que a gente mantém as aulas presidente só para eu concluir não claro só para dizer doutor que a gente não está reitora que a gente não está aqui acusando a senhora de nada não a gente só não acha que seja pertinente como o doutor está fazendo defender uma irregularidade isso é uma irregularidade a gente está aqui para dizer o seguinte quem foi que fez isso chama ele aqui entrega os órgãos de contorno tem que ser punido a gente não pode achar bacana bilhões de reais indo para o ralo e fica por isso mesmo a sensação de impunidade é o que acontece no Brasil então não vale mais a pena a gente fazer o nosso trabalho vamos fazer parte do sistema vamos roubar vamos entrar todo mundo nos esquemas por quê? porque você faz o trabalho as pessoas querem defender o errado a gente tem que fazer o certo ninguém aqui pode defender o que está errado ninguém tem lista aqui da Auditoria Geral do Estado olha só teve gente que participou do projeto de março a dezembro que ganhou um milhão e setecentos e setenta mil reais porra como é que pode isso? não está de brincadeira porra um milhão e setecentos e setenta mil reais continua o cartão corporativo porra aí vocês querem chegar aqui não porque não tem que cortar agora está na hora de cortar está na hora de cortar porque a gente eu acho que eu já expliquei nossos órgãos de controle estão funcionando a Auditoria foi mudada a Corregedoria está trabalhando nós vamos dar um prazo para a senhora corrigir a questão do estacionamento que é o que está sendo discutido hoje vamos ver se até o final do ano a senhora consegue corrigir isso Presidente só para encerrar aqui minha fala presidente a magnífica reitora citou de certa forma orgulhosa de um processo de fato que há uma ordem judicial impedindo três parlamentares de adentrarem um espaço público no Rio de Janeiro particularmente sei que essa ordem essa guerra jurídica foi numa gestão anterior à senhora mas me causa estranheza uma reitora de uma universidade que quer corrigir se orgulhar do fato de ter vencido momentaneamente uma batalha judicial que impede três parlamentares de ingressarem num espaço público ferindo salvo melhor juízo a Constituição Federal e a Constituição do Estado de antemão eu digo que essa vitória que vossa magnificência comemora em tom comemorativo anuncia em tom comemorativo ela é temporária porque a Procuradoria da Casa não são os nossos advogados particulares a Procuradoria da Assembleia está tomando as medidas necessárias e vai a todas as instâncias vai a Brasília porque considero que seja um precedente inédito e gravíssimo a atividade parlamentar vossa senhora está comemorando vossa excelência está comemorando mas da mesma forma que considero aí uma opinião pessoal o caráter beligerante que a UERJ vem a essa comissão da mesma forma e aqui não vai nenhum revanchismo será o modo pelo qual passaremos a adotar também as medidas dentro dos nossos prerrogativas parlamentares aí pode ser isso cada convocação uma ação judicial a cada pedido nosso que sejamos ignorados e a UERJ vá à justiça espernear faz parte do processo democrático o poder judiciário está aí para isso mas além da presença física fiscalizando que momentaneamente nos foi impedido nada nos impede de mandar quantos ofícios forem necessários nada nos impede nada nos impede de agirmos com o Tribunal de Contas do Estado que é órgão do poder legislativo nada nos impede de agir a partir de hoje em comunhão com a promotoria hoje sob titularidade da doutora Débora e com a delegacia de lavagem de dinheiro então se a UERJ quer guerra com o Parlamento está declarada a guerra pelo menos do meu mandato e dos nossos mandatos em relação à UERJ lembrando que o orçamento em que pese toda a autonomia administrativa que o excelentíssimo procurador diz ter sido objeto de uma tese de mestrado e que nós defendemos o orçamento da UERJ sai dessa casa então todo o rigor de prestação de contas todo o rigor de cumprimento de medidas toda destinação de bolsas de auxílios de incentivos de gratificações porque até agora não foi respondido a que título os servidores ganham esse tipo de gratificação se é na boca do caixa se é em depósito a que título é nós teremos o mesmo olhar também e a dedicação eu diria que primordial dos nossos mandatos em ter uma lupa em cima da administração da senhora muito obrigado presidente presidente primeiro boa tarde a todos na pessoa quero agradecer registrar a presença do ministério público da polícia civil de todos os órgãos competentes dizer que eu sempre tive um mandato atuante nas fiscalizações desde quando fui vereador na cidade de Maricá fiz o juramento e a prerrogativa mais importante de um parlamentar deputado Ratinho é a fiscalização fiscalização faz com que o dinheiro da população empregada através de impostos retorne para ela com serviços bem prestados e eu tenho uma série histórica de fiscalizações enquanto Edil na cidade de Maricá como vereador que viraram inquérito e que os culpados foram punidos e trouxe isso para o parlamento quando fui eleito em 2018 deputado estadual na ocasião em 2020 nós passamos por um momento sensível pandêmico e que eu me lembro também a farra com o dinheiro público com as dispensas de licitação a roubaleira que aconteceu durante a pandemia e que eu fui impedido quando fui receber as denúncias que os hospitais de campanha não saíam de um papel eram os circos porque eu denominei circos e quando eu cheguei para fiscalizar o primeiro hospital de campanha em Barra de São João no distrito de Casimiro de Abreu tentaram impedir a minha entrada no hospital de campanha deputada lá eu fiz valer a nossa prerrogativa liguei o 9-0 e tive que vamos dizer assim invadir para mostrar a realidade que estava acontecendo com os cofres públicos do governo do estado do Rio de Janeiro e quando eu entrei doutora não tinha nada o que era para ser um hospital de campanha era uma tenda e divisórias e naquele hospital tinha sido empenhado 60 milhões de reais que não saiu do papel e dali eu comecei a saga das fiscalizações dos hospitais de campanha fui em todos do estado São Gonçalo Nova Friburgo Nova Iguaçu Campos Baracanã nenhum deles saiu do papel nós conseguimos através das nossas fiscalizações romper um contrato de um bilhão de reais entre o estado o governo do estado e a empresa Eabas onde eu quero chegar que a todo momento tentam demonizar tentam desqualificar as nossas fiscalizações as nossas fiscalizações tem o intuito nada mais é do que apontar o erro e ver se o órgão que está sendo fiscalizado acerte com o CERT e aí na petição da UERJ diz em revanchismo briga ideológica gente eu sou do PL eu estou no partido porque eu tenho que escolher um partido a nossa legislação não me faculta a ser candidato avulso estou no partido estou no partido do governador do estado do Rio de Janeiro e quem mais fiscalizou o governador do estado do Rio de Janeiro fomos nós três saúde eu fiscalizo todas as up eu fiscalizo hospitais denuncio máfia do reboque do governo do estado da prefeitura do Rio eu fiscalizo sou malquisto por muitos que puxam o saco do governador mas eu não estou aqui para fazer lobby com o governador não estou aqui para fazer lobby com a reitoria não estou aqui para fazer lobby com ninguém eu estou para defender a população que é lesada diuturnamente no Rio de Janeiro e as nossas fiscalizações na UERJ chegaram por conta de denúncias que chegaram para a gente de usuários que se sentem deslesados em pagar 50 reais de acionamento e não ter um comprovante de usuário que foi lesado com a maquininha que trocaram a maquininha da UERJ na hora do pagamento dele no crédito ou no débito não sei e foi lesado em 8.500 reais alguns treinatários ali dentro trabalhando e aí querem demonizar nossas fiscalizações eu queria muito que você tivesse empatia empatia se colocar no lugar do próximo sentir a dor que o nosso irmão tem quando ele tem uma falta de médico para atender falta de medicamento quando ele é lesado na rua por agentes públicos que usam da sua prerrogativa para lesar o cidadão apreendendo o veículo ou multando entre outros entre outras diversas irregularidades e sacanagem que acontece no nosso estado infelizmente a gente vive um estado que já vem de longos e longos anos de corrupção 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 trocam as peças mas o tabuleiro continua o jogo do tabuleiro continua sendo o mesmo não muda eu não queria estar aqui falando sobre corrupção na UERJ estacionamento e tem e tem tem porque eu queria começar fazendo a pergunta para os dois funcionários a pergunta serve tanto para André quanto para o senhor Antônio Carlos vocês tem conhecimento sobre o andamento das investigações do Ministério Público contra os senhores sobre o crime de peculato dentre outros vocês tem conhecimento disso? não tem? tenho não não tem conhecimento que existe um inquérito contra vocês dois? não né? além do peculato outros crimes e que existe também uma investigação na polícia civil contra vocês dois? tenho não presidente é importante só uma parte que é fundamental pedir ao presidente existe uma uma ordem judicial que os permite é aqui exercer o seu direito constitucional de se manter calado de não criar prova contra si próprio mas gostaria que o presidente os alertasse que estão aqui na condição de testemunha e que portanto ainda que não seja uma medida nesse momento mas que pode ser utilizado uma afirmação mentirosa pode ser objeto de futuramente uma ação criminal então se vossa excelência presidente puder alertá-los que eles estão na condição de testemunha para que ou fiquem em silêncio ou falem a verdade os senhores têm ciência que estão em condição de testemunhas? sim sabem que se responder falsamente podem ser depois penalizados por isso? sim se comprometem em falar a verdade? sim senhora André fala o microfone por favor me reservam no direito do habeas corpus mantém silêncio por gentileza então os senhores não têm conhecimento de uma investigação tanto da polícia civil quanto do ministério público para com crime de peculato praticado por vocês dois não têm conhecimento posso fazer um problema? em algum momento é desse ano é do ano passado posso saber isso? 2018 2018? é nunca nem me chamaram para nada vamos lá em algum momento os senhores foram afastados as funções em decorrência dessa investigação do ministério público? não durante a nossa fiscalização nós identificamos ou melhor não identificamos o senhor senhor Antônio Carlos que nos abordou de forma grosseira porque não sabia de que se tratava aqueles carros que nós estávamos parando lá e depois quando nós soltamos saímos do veículo você se deparou com os deputados devidamente identificados com colete com nome nos coletes todos os servidores nossos de crachá e a lei 8609 de 2019 torna obrigatória a identificação de todos os trabalhadores que mantêm contato direto ou permanente com o funcionário público por que o senhor não estava devidamente identificado falando em nome da UERJ na ponta de um estacionamento se autoditulando autoridade de segurança naquele momento? então eu eu sempre trabalhei de crachá no dia eu realmente esqueci o crachá eu não estava de colete como a excelência disse eu estava ali fora porque eu tento dar condições para o aluno e para o professor adentrar justamente por conta do tumulto que se cria ali e quem estava com o colete é que faz essa chamação dos veículos não estava com essa coisa também eu estava da forma que eu estou com o meu rádio somente e e sabia que era veículo da assembleia que chegam vários e pede com a condição de entrar eu nunca pedi o senhor nunca pediu mas são vários eu nunca pedi então aponte quem foi o deputado que pediu alguém que pediu lá para quem são os deputados que pediram então entra veículo da assembleia e a gente autoriza sempre como entram policiais a gente autoriza sempre para assistir jogos de graça só tem que apontar isso o senhor está falando é muito grave o senhor já botou isso em relatório então porque senão o senhor está prevalecendo o senhor falou aqui e não concluiu aí tu bota em voga toda a casa está acusando todos os parlamentares são 70 parlamentares eu nunca nem entrei para dia de jogo na UERJ aí você vem para cá falar de forma genérica e isso acaba englobrando todos os deputados eu queria que o senhor relatasse qual foi o deputado que de alguma forma pediu um favor para entrar com o carro de graça lá até porque os deputados geralmente entram no estacionamento do Maracanã sim doutora pode falar é presidente eu queria pedir desculpas mas eu tenho um compromisso uma oitiva que eu tenho que realizar às 14 horas nós agradecemos muito a presença da senhora muito obrigado muito grave o que o senhor falou aqui agora o senhor bota em em voga toda a casa toda a casa né e o que me calça o que me calça chega a ser hilário né que eles com medo de falar a verdade o senhor presidente os funcionários com medo de falar a verdade ou de entregar algum superior seu né caguetar falando do português claro entraram com a mascota pedindo pedindo o direito de ficar calado pra mim quem cala consente né quem não deve não tem tem que falar mas pra quem fica de risinho cínico a gente tá falando aqui o senhor falando eles ficam de risinho um pro outro e cochando não pode falar mas pode até ficar de risinho e de cinismo eu queria continuar minhas perguntas aqui né o senhor falou que o senhor recebe por jogo né 400 reais nós constatamos lá funcionar pessoas trabalhando na OES que não são funcionários estatutários no estacionamento constatamos pessoas freelancer pega o freelancer no meio da rua bota lá pra poder trabalhar no estacionamento como que é feito o pagamento dessas pessoas eu desconheço isso ali o senhor desconhece que não tinha gente de fora que não era funcionário que só tava no dia ele trabalhando eu tenho isso gravado e o senhor falou que ele não era um funcionário que estava ali de freelance tem o senhor falando isso no vídeo não então o senhor está mentindo você tá falando que não existe isso o senhor não falou isso eu não devo ter falado que eles não são terceirizados tem os terceirizados que são profissionais dali que trabalham ali na segurança ou em outro setor da prefeitura e que são convidados pra lá isso sim de rua e como que eles recebem a mesma coisa na conta ou na mão então essa parte aí eu prefiro me eximir porque isso é o prefeito que vai dizer como recebe porque eu sei que entra na conta igual o nosso mas como se ele não é funcionário da UER como é que ele recebe na conta dele ele não é funcionário servidor público mas ele é terceirizado e trabalha pra UER e recebe na conta dele e se eu tiver a declaração deles que eles recebem na mão aí me desculpa aí eu já não sei dizer porque nem nem tenho ciência disso o que causa estranheza que não tem realmente estranheza não né já está provado que não existe transparência na questão dos estacionamentos reitor zero transparência sabe por que não existe transparência reitor no dia da nossa fiscalização no dia da nossa fiscalização nós conseguimos né travar a contabilidade final travar a contabilidade final e constatamos dos bordeirois dos dias anteriores dos jogos dos dias de jogos anteriores uma distorção nos jogos anteriores a qual nós não não nos fazíamos presente o volume maior de pagamento é eletrônico o dinheiro some o volume maior é eletrônico o dinheiro sumia então olhava lá vou dar um exemplo aqui vou chutar um valor 10 mil reais só em pagamento eletrônico não tinha aí botava 200 reais de dinheiro nesse dia foi totalmente inverso tínhamos 20 mil reais na mão e mil reais em pagamento eletrônico porque nós chegamos antes do final da contabilidade pra onde tem esse dinheiro? isso que eu queria entender e outra coisa também que chamou muita atenção nós estamos eu estou falando do dia da nossa fiscalização de um jogo durante a semana tá quarta-feira 10 horas da noite o poteirão anterior só era final do Flamengo na Copa do Brasil e o valor arrecadado foi menor do que o do jogo do Fluminense na quarta-feira pelo amor de Deus quer ser inatestado de idiota pros parlamentares não existe reitor Flamengo é o maior torcedor do mundo foi recorde de público no Maracanã parou o Rio de Janeiro final da Copa do Brasil tem uma arrecadação menor do que o do jogo do Fluminense que tem meia dúzia de torcedores e que foi ali numa quarta-feira 10 horas da noite pelo amor de Deus pô é querer assinar testado de idiota pros parlamentares pô será que a justiça não enxerga isso também não pô mas é verdade é verdade pô e aí nós constatamos isso constatamos e tem isso porque nós não entramos só com o carro da alérgica antes mesmo de nós adentrarmos com as viaturas oficiais seis pessoas entraram pegando os comprovantes e filmando filmando pegando dinheiro e botando no bolso tem essa filmagem o funcionário que recebeu o dinheiro botou no bolso o dinheiro ou vocês acham que nós estamos falando tudo isso aqui aleatoriamente tem essa prova e aí reitor não existe transparência com esse dinheiro pra onde está indo esse dinheiro como o deputado Rodrigo Amorim aqui relatou né vários alunos mas vários alunos tanto lá em loco onde nós estávamos quanto pelas nossas redes sociais quanto pelo canal de denúncia aqui da LERJ deputado Mink dizendo que cancelavam sim aulas no dia de jogo a noturno cancelavam várias aulas foram canceladas no dia de jogos várias aulas e quem está falando são os alunos excelência eu posso trazer pra vocês a minha resolução de que agora só posso responder sobre esse período de janeiro pra cá estou falando pra trás que existia isso a ordem nossa é manter as aulas tanto existia que a senhora passou a circular dizendo que não podia mais cancelar a aula claro não posso responder por antes mas enquanto nós assumimos mas não foi o que o doutor fez em prática na petição que pediu a nossa proibição de fiscalizar o ERJ não foi isso e aí né é visto e notório que não existe transparência e que já existe né essas investigações da polícia civil ou melhor o inquérito da polícia civil o registro de ocorrência da polícia civil e o inquérito no ministério público aí eu queria perguntar pra universidade saber quem pode né me responder qual é a média dos valores arrecadado com o estacionamento da UERJ passou a média anual ela passou a tabela passou a gente vai verificar é é reitora sabendo que existe um crime de peculato sendo investigado pelo ministério público e valência civil existe algum processo administrativo na universidade correndo em paralelo pra investigar esses possíveis crimes contra a universidade mais especificamente no estacionamento no dia de jogos existe algum processo administrativo para contra esses funcionários que estão respondendo o peculato como eu já falei a auditoria da UERJ tá trabalhando e a gente não parou a atividade porque a gente precisa entender exatamente como tá acontecendo a auditoria tá fiscalizando todas as contas todas as atividades e a gente vai ter isso num tempo mais breve possível se provado no inquérito reitora que essas pessoas tiveram essa prática qual vai ser a medida que a senhora vai tomar bom aí não sou eu que vou responder a corrigidoria a corrigidoria também os nossos órgãos de controle estão atuando e a gente não tá fiscalizando só isso a gente tá qual prazo qual prazo não sei isso eu não posso precisar não sei quanto tempo vai levar isso isso depende de todos os processos e são processos que não necessariamente a gente pode ter o tempo certo porque depende de muita coisa eu sei que a senhora entrou agora tem oito meses o carro mas a senhora consegue comprovar da gestão anterior com a participação dos funcionários que já estavam em colunho com o antigo reitor o que de benefício foi aplicado com os recursos arrecadados e benfeitoria arrecadado feito com o dinheiro arrecadado pelo estacionamento consegue comprovar se teve algum benefício alguma melhoria alguma prefeitoria para a universidade com esses valores como eu falei só posso responder a partir de 2024 mas a antiga gestão não deixou nada não deixou um legado sobre o dinheiro arrecadado pelo estacionamento a senhora também não sabe disso eu imagino que tenha deixado mas não está eu não posso falar o que aconteceu antes se está tudo discriminado se está tudo de fato atualizado eu não posso tem prestação de contas sobre esse dinheiro a auditoria está revendo isso inclusive está revendo as contas anteriores e os jogos continuaram na sua gestão certo? o estacionamento funcionando? o estacionamento continuou funcionando até porque nós estamos então nesses oito meses a senhora teria como nos mostrar para mostrar para a casa para a casa de leis as benfeitorias ou como é que foi destinado o dinheiro arrecadado nesses jogos que tiveram nesses oito meses a senhora consegue a gente tem todas as benfeitorias que a UERJ conseguiu fazer são obras pequenas são alguns ajustes necessários para a continuidade das atividades a gente tem isso porque a prefeitura ela é responsável por isso e ela também recebe com a conta o que é depositado a partir daí então a gente pode depois passar para vocês ok então deputado Paul Belson estou falando a partir de janeiro de 2024 a magnífica reitora já arrecadou mais de um milhão de reais na gestão dela sob a exploração do estacionamento a senhora pode incluir a sua pergunta não quero incluir o seguinte o que gastou esse mais de um milhão de reais sim vou concluir mas antes de incluir isso na pergunta deputado eu queria que junto aos meus colegas parlamentares fazer uma solicitação ao presidente pedindo a quebra de sigilo bancário dos dois funcionários que estão sendo investigados por peculado em votação coloco em deliberação a votação da quebra de sigilo dos dois funcionários como voto deputado Thiago Rangel favorável deputado Giovanni Ratinho deputado Felipe Paul Bell favorável deputado Rodrigo Amorim favorável deputado Marcelo Dino deputado Valde Seaza favorável também voto favorável com os votos escolhidos então fica aprovada a quebra de sigilo bancário e aí presidente eu queria pedir a assessoria da mesa assessoria dessa casa da CPI parlamentar de inquérito pra levantar junto a autoridade policial se existe e o ministério público se existe outros investigados nesse mesmo crime praticado dentro da UERJ e que pra também enquadre junto a quebra os nomes desses funcionários na quebra de sigilo bancário né agora deputado Paul Bell vamos ver de que lado a UERJ está eu tenho convicção que vai vir mais uma medida mais uma guerra judicial dizendo que a gente não pode isso não pode aquilo se o intuito da Magnífica Reitora é esclarecer é elucidar eu tenho certeza que a UERJ vai ser uma parceira nossa pra elucidar eventuais mal não tem dúvidas má condutas nas gestões anteriores excelência vamos ver qual vai ser a postura da UERJ excelência a nossa intenção como eu falei desde o início é que a gente recupere o nosso projeto e que a gente investigue mas não dá pra senhora recuperar se a senhora tiver as laranjas podres ainda dentro pois é mas assim isso tem que ser feito com muito cuidado com muita atenção e com muito rigor com muito método inclusive e eu gostaria de pedir aos excelentíssimos deputados que nos ajudassem a aumentar o recurso que a gente precisa pra cumprir todas as nossas atividades e ajudar e ajudar o crescimento e ajudar o crescimento do estado do Rio de Janeiro que essa também é a nossa função eu enxergo na educação o único caminho pra nós mudarmos o nosso país só enxergo na educação mas destinar dinheiro pra onde não tem transparência não posso compactuar com isso porque não tem transparência na UERJ visto os excessivos escândalos de corrupção que acontecem na UERJ alvo de mídia a todo momento e o que nós constatamos em relação ao desvio do dinheiro do estacionamento existe esse desvio sim a UERJ tem que admitir que existe um erro é o ato mais nobre de um ser humano é admitir que errou e mudar é um ato de nobreza seria um ato de nobreza a UERJ reconhecer o erro reconhecer o desvio de dinheiro que acontece naquele estacionamento que é só uma pontinha do ACBR que nós estamos mexendo cortar na carne punir quem tem que ser punido e restabelecer uma nova forma de gestão do estacionamento seria plausível seria o primeiro a vir para a tribuna elogiar pedir recursos seria o primeiro eu quero ser o parceiro mas parceiro com as coisas certas não dá para ser parceiro onde a gente vê que acontecem coisas ilícitas nós estamos falando só do estacionamento nós não chegamos no cartão corporativo onde compraram joias com o cartão corporativo perno da Armani pagamento de restaurante caríssimo nós não chegamos nem nisso ainda ainda tem outras coisas mais para chegar e aí eu não posso medir uma pessoa com a mesma régua que eu estou medindo no passado eu não estou incluindo a senhora nisso não eu estou falando o que acontecia o que nós temos conhecimento acontecia antes da senhora e nós vamos investigar doa quem doer doa quem doer agora a West também tem que fazer o seu papel ela não pode tentar a todo custo defender os seus funcionários que agem de forma ilícita e esconder abafar o desvio de dinheiro que acontece lá então o pedido de quebra de sigilo bancário os funcionários falaram que não tem sacanagem que não tem desvio que recebe de forma correta o dinheiro através de transferência pelo ELE qual o medo de ter o sigilo bancário quebrado se eu quiser eu boto o meu aqui agora eu abro o meu aqui agora abro até a minha conta se você quiser eu dou o meu aplicativo para você você vê aí o que tem de recurso o que não tem o que entra o que não sai quem não deve não teme qual o medo de ter o sigilo bancário quebrado aí nós vamos ver a movimentação se entrou com depósito se entrou com transferência de A, B ou C da própria universidade não é isso quem não deve não teme e tem mais o deputado Alain já que existe essa resistência para a transparência eu quero colocar outra 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 questão fazer outro caminhamento aqui para a mesa que além do sigilo bancário também vamos quebrar o sigilo telefônico queria que botar em votação pediu pedir a quebra do sigilo telefônico também por favor botar em votação em votação em votação então a quebra de sigilo bancário fiscal e telemático para não não precisar fazer outra vez como votam os deputados Thiago Rangel favorável Giovanni Ratim Felipe Poubel favorável Rodrigo Amorim Marcelo Dino favorável Valde Seaza favorável com os votos escolhidos fica aprovado então obrigado presidente eu não vou me alongar mais até pelo passar da hora me sentir contemplado com as falas do deputado Rodrigo Amorim acho que todos os deputados aqui se sentem contemplados porque o Amorim foi muito cirúrgico nas suas colocações como sempre muito cirúrgico eu vou aguardar agora a convocação do prefeito que está registrado em ata e nos anais dessa casa que os próprios funcionários disseram que o único que pode responder é o prefeito do campus então vamos aguardar a vinda dele aqui e o quanto antes presidente marcar logo essa a próxima sessão a próxima reunião da CPI para que não se esfrie vamos deixar esfriar porque eu estou cansado de ver a CPI acaba em pizza aqui não acaba em pizza não aqui vai acabar com gente presa obrigado presidente quando o deputado Filipe Pobel falou da questão da fiscalização naquela época tão complicada que nós passamos tão difícil da pandemia eu também fiz até uma PEC que virou lei para que nós pudéssemos fiscalizar entrar filmar que era o parágrafo nome décimo que realmente eu acho que é o maior desafio que qualquer parlamentar tem eu me lembro quando eu fiscalizava muito o hospital Adão Pereira Nunes que agora foi municipalizado que eu fui contra eu mostrava ali constantemente não fui uma fui uma duas três quatro e mostrando na realidade a falta de insumos a dificuldade dos funcionários salários atrasados e sempre acontecia exatamente isso presidente era o que era dificultar a fiscalização mas a constância minha ali de sempre estar ali lutando pela população eu que sou da Baixada sou de Duque de Caxias fez com que realmente fosse abastecido o hospital e hoje e hoje quando a gente começa a ver que começam a criar mecanismo para dificultar uma fiscalização não acendeu o sinal vermelho amarelo não é o vermelho na realidade e aí eu faço uma pergunta também de como é feito o controle dessa maquininha pois nós sabemos que hoje a maquininha é a coisa mais fácil do mundo qualquer um pega lá e faz uma o cara querendo ver o jogo correndo tu acha que ele vai olhar quem está emitindo aquilo essa é a grande realidade eu vou enfatizar a questão das câmeras nós pegarmos as câmeras com certeza confrontarmos com os carros com o que foi arrecadado ou pelo menos dito que foi arrecadado nós vamos chegar com certeza saber se houve ou não desvio de verbas o peculato no caso eu gostaria de perguntar também quantas bolsas de incentivo são dadas se são dadas quantas são dadas aos alunos da UERJ você está fazendo um registro presidente e aos professores também gostaria de fazer um registro aqui queria registrar a presença do meu irmão deputado federal Glauco Paul Bell e que vai ser um braço das nossas fiscalizações dos recursos federais que a UERJ também recebe obrigado deputado seja bem vindo deputado Glauco deputado Marcelo Dino havia feito uma pergunta para a reitor sobre as bolsas a bolsa e o controle se alguém pode responder com relação ao controle da maquininha na realidade a maquininha é o que eu falei você pode pegar uma outra e passar ali em relação ao estacionamento eu quero falar mais uma vez como presidente do conselho de curadores da UERJ toda a prestação de conta do estacionamento foi solicitado diligência e a gente está fazendo essa análise certo? qual o prazo para essa diligência eu não sei eu não posso precisar mas a gente está fazendo diligência e a gente tem muita confiança nos nossos órgãos contra auditoria corrigidoria posso falar das bolsas eu vou pedir para a auditora fazer isso eu só queria fazer um caminhamento em relação às bolsas reitora eu só queria fazer um caminhamento a senhora no sentido de que a senhora preza pela transparência e um prego dos recursos de forma totalmente correta certo? eu queria fazer aqui propôs a senhora a suspensão do uso do pátio da UERJ como estacionamento enquanto não enquanto não tiver concluído a auditoria e não tiver uma nova forma de administração eu queria propor isso para a senhora suspende hoje o uso vou levar essa proposta como a nossa reitoria é uma reitoria que se propõe a ser bastante participativa vou levar para a reitoria essa proposta suspende vou levar vou levar eu quero consultar consultar meus pais a reitoria como um todo para a gente definir essa medida que está sendo proposta a senhora nos afirmou aqui que não tem nota fiscal nesse momento não mas a gente pode fazer embora não seja obrigatório porque nós não somos órgão nota fiscal é obrigatória na execução de qualquer serviço se a senhora tem isenção sobre pagamento de imposto é uma outra questão ao qual 150 da Constituição também permite uma interpretação que não é atividade fim da universidade a universidade não pode usar o manto estampado no 150 da Constituição para praticar diversas condutas que não são atividade primária da universidade e aí se valer disso para burlar um tratamento tributário diferenciado é uma questão tributária agora contra a prestação de serviço é mediante nota fiscal em qualquer lugar do Brasil a URG hoje nesse momento está agindo na ilegalidade agradeço as sugestões e vou levar para a reitoria não é uma determinação do parlamento a senhora a partir desse momento a senhora a partir desse momento tem ciência disso se não tinha deveria ter mas tem se continuar nessa conduta está agindo é tributária acessória obrigação tributária acessória mas a gente pode fazer isso não é problema acessória mas olha só em relação a pergunta a senhora fala de uma forma como se nós fôssemos os algozes isso não é problema claro que isso é um problema não é um problema a UERJ é explorar uma atividade comercial durante tantos anos a fio desrespeitando o regramento tributário nacional é problema não há problema acho que a gente pode instituir isso e vamos trabalhar e aceitando as sugestões aqui fica uma recomendação do parlamento fluminense fica uma recomendação formal do parlamento e a senhora está sendo cientificada disso agora peço que consiga nisso presidente a senhora a partir do momento que continua a explorar uma atividade comercial a partir do próximo jogo quarta-feira em desalinho com o ordenamento tributário nacional sem respeitar uma lei que impõe o seguro para os automóveis que ali estão a senhora está completamente em desacordo e aí não vale mais dizer que eu cheguei agora eu estou aqui só oito meses não tomei as providências necessárias apesar de toda semana duas vezes para semana acontecer isso a senhora está sendo formalmente recomendada pelo parlamento não é pelo deputado é pelo parlamento fluminense que tem a missão constitucional de lhe fiscalizar a senhora está sendo cientificada disso agora então por favor tome as medidas a pólice do seguro é obrigatória o presidente só para falar uma coisa aqui rapidinho passar por ratinho é colocar qualquer estacionamento pequenininho você praticamente não tem nem pessoas trabalhando você entra o ticket sai na hora você faz o pagamento na máquina e não dá para entender uma UERJ onde tem pessoas que tem capacidade posso pedir ao procurador que está aqui do meu lado Jairo para falar sobre a questão da maquininha pode pode falar inicialmente está saindo bem aqui o som o som está mais perto mais perto agora está inicialmente agradecer a oportunidade que a casa tem dado para a gente a gente sabe que as vezes sai um pouco do tom mas o presidente sempre foi muito cortês comigo muito firme na fiscalização assim como os dois deputados que estão ao lado o deputado Rodrigo Amorim também sempre muito firme mas muito cortês na forma de conduzir as sessões primeiro agradecer isso e reconhecer que é uma oportunidade para a gente para a gente aprimorar o nosso sistema de controle eu acredito que é o que eu estou vendo na mesa todos estão com o mesmo objetivo que é a transparência e melhorar a forma dos recursos públicos inclusive dos investimentos a questão que o deputado Dino trouxe das maquininhas é uma questão que sincera eu chamo de Marcelo de Marcelo Dino perdão perdão então deputado Marcelo tudo bem deputado Marcelo então sem dúvida é uma questão que a gente tem que se atentar às vezes com questões maiores da universidade a gente acaba passando despercebido e por isso a importância do parlamentar que está sempre atento o parlamentar recebe isso dos seus eleitores que nós não temos isso os senhores têm uma base que nós infelizmente não temos os senhores merecidamente têm todo o apoio do Tribunal de Contas do Estado nós não temos esse apoio direto do Tribunal de Contas nós temos sempre investigados pelo Tribunal de Contas então às vezes falta um pouco desse retorno também então primeiro sem dúvida é agradecer a oportunidade que a gente está tendo de conseguir alinhar isso a questão do ofício dos parlamentares me parece que é uma questão que está clara e aí que eu falo como chefe de relações institucionais da UERJ está claro que a gente precisa melhorar esse fluxo se o senhor permitir depois eu falar com o gabinete do senhor o gabinete dos outros deputados dos demais deputados para que a gente melhore esse fluxo a questão das câmeras será atendida a questão do seguro que o deputado Rodrigo Amorim trouxe eu não estou justificando o deputado Amorim que a falta de seguro eu queria só explicar que nós temos um contrato com uma empresa de vigilância e quando há algum dano a algum carro inclusive carros dos servidores da UERJ a vigilância faz esse ressarcimento sem dúvida não é a mesma coisa do seguro é um ponto que nós podemos melhorar também e se estende a carro de terceiro se estende a carro de terceiro acho que é uma questão importante que a gente pode mandar o contrato também que nós temos com essa empresa para essa casa para a gente conseguir analisar mas agradeço realmente tanto a questão da maquininha quanto a questão do a única discussão que a gente tem aí e é bom que pelo menos tenha alguma garantia é que se amanhã a empresa de vigilância se furtar apagar não quiser apagar não concordo com essa o fato aconteceu dentro da UERJ sem dúvida então acho que a pólice tem que ser da UERJ mas que bom que pelo menos tem esse papel de rifa de criança também não garante nada eu estou falando pelo cidadão do Rio de Janeiro que usa os serviços da UERJ isso aqui não diz qual carro que horas entrou que carro entrou não tem um código de barra não tem uma uma vinculação com uma câmera não tem nada de nada só que é um papel de pão entendo deputado gostaria também de trazer a conta bancária onde tem do CIDES que a reitora determinou aqui eu já pesquisei agência 6897 nós temos a conta conta corrente 91 dígito 4 inclusive foi deliberado aqui dos tratos bancários isso para que nós pudéssemos fazer o cruzamento com as câmeras para saber se a quantidade de carros que entraram e pagaram e pedir encarecidamente que ao término da CPI seja enviado um relatório para a UERJ para que a gente possa também melhorar dentro do possível com toda certeza então tenho certeza que vai ser respondido obrigado eu gostaria de responder ao deputado em relação às bolsas pode ser então a UERJ falar primeiro das bolsas acadêmicas a UERJ todo mês paga 3.923 bolsas acadêmicas a estudantes de graduação 3.923 depois eu posso passar para vocês por escrito do CNP que a gente recebe também para estudantes 529 a gente recebe da FAPERJ bolsas acadêmicas para estudantes 4.820 e bolsas assistenciais a bolsa permanência aquela bolsa para o cotista a UERJ paga mensalmente 8.888 dados de hoje mês de julho e a gente tem além dessa bolsa de permanência para cotistas temos a bolsa que chama bolsa vulnerabilidade social essa bolsa a UERJ paga 2.603 então num total a gente num total a gente paga a UERJ tem mais ou menos 30 mil estudantes de graduação a gente paga 16 mil bolsas entre acadêmicas e assistenciais para docentes para docentes a gente tem outras bolsas mas eu não consigo ter o quantitativo porque algumas são diretas por docentes então são agências de fomento nacionais e também estaduais as FAPERJ a gente tem que fazer o quantitativo eu trouxe aqui as duas estudantes acadêmicas para a nossa parte de graduação tá pedir licença aqui ao deputado Marcelo Dino a senhora se refere a 30 mil o universo de 30 mil estudantes quantos recebem bolsas um total de 16 mil bolsas a gente paga mas algumas são um estudante recebe mais de uma é pois é elas podem ser acumuladas um estudante cotista pode também ter a bolsa acadêmica aliás eu sou autor da lei que permite o acúmulo de bolsas eu posso ser criticado por isso e a gente agradece muito essa lei até hoje a gente cumpre com muito rigor respondido então é do corpo dos professores a senhora não tem o número não tem o número mas posso passar depois também mas bolsas para professores a gente tem dentro de programas que são apoiados por agências isso que eu tinha falado as bolsas estão todas em dia? pagamento e isso importa em quanto de recurso financeiro? as bolsas? assistenciais acadêmicas? todas todas deixa eu ver aqui peraí no total em torno de 20 milhões não 20 milhões mensais e por que que houve um incremento de 30% do orçamento da UERJ de 2022 para 2024 em dois anos 30% de aumento a gente vai entrar nessa discussão é isso? esse incremento foi um incremento que todos os órgãos vinculados receberam porque a universidade se expandiu a universidade aumentou o número de ingressos na medida que aumenta o número de ingressos a gente também tem um quantitativo maior inclusive investimento que a gente tem que fazer para as atividades serem mantidas quantos alunos havia em 2022? eu não tenho aqui uma das coisas que aumentou foi o campus de Cabo Frio vocês tem noção disso? é porque ela faz crer que minha pergunta seja uma pergunta óbvia o tom da resposta aumentou porque aumentou porque aumentou o investimento quando na verdade o cerne que está ensejando o caos que a UERJ está vivendo é justamente isso é o desequilíbrio das finanças concedeu-se bolsas 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 durante a pandemia aumentou em 30% o orçamento de despesa da universidade e hoje não tem recurso para pagar não há nenhum órgão público nem universidade no Brasil que tenha aumentado em dois anos 30% das suas despesas isso é um profundo desequilíbrio não sei se a gente tem tempo de aprofundar essa discussão todo o tempo do mundo se for necessário outra reunião na semana que vem na realidade o que eu falei eu posso responder a partir de janeiro de 2024 todas essas bolsas que foram dadas durante o período anterior eu acho que é essa referência que o senhor faz todas essas bolsas foram dadas dependendo da disponibilidade financeira e hoje a gente está fazendo um ajuste disso então eu parabenizo o ajuste que a senhora está fazendo e está sofrendo na própria pele todo o drama de fazer esse ajuste a minha pergunta é ao longo desses mais de seis oito meses que é nove meses que a senhora está à frente do comando da universidade houve alguma revisão nesse processo de concessão de bolsas claro que sim claro foi e é isso que está ensejando é isso que está ensejando a movimentação lá dos estudantes e uma reação então me permita só um comentário a resposta inicial da senhora a senhora faz crer no primeiro comentário que o incremento em 30% das despesas da universidade é atinente a uma expansão da capacidade universitária e na verdade se a própria reitoria está fazendo uma revisão agora não foi necessariamente uma expansão mas a expansão se deu com um novo campo senão a senhora agora está restringindo a atividade universitária não, não a expansão se deu com um novo campo que foi criado em Cabo Frio a expansão se deu com o ingresso de mais estudantes mas o que a gente está fazendo o que nós estamos fazendo é regular um pouco a quantidade de bolsas que foram dadas durante o período de pandemia que seria a emergência sanitária e também auxílios é isso que nós estamos fazendo só para que todos que nos acompanham pela TV Alerj não considerem que eu sou um imbecil aqui não porque eu fiz uma pergunta diante do orçamento que é dever nosso não só elaborar mas fiscalizar o orçamento deputado Mink é presidente da comissão do cumpra-se nessa casa a partir do momento que foi detectado que houve um aumento inédito no Brasil talvez a UERJ seja o único órgão no Brasil que expandiu em 30% em dois anos o seu orçamento ouvi isso a senhora me respondeu fazendo crer é uma interpretação minha de fato e que olha aumentou porque a gente aumentou a atividade acadêmica foi mais ou menos isso que a senhora perguntou pois é aí eu estou confrontando a pergunta da senhora a resposta da senhora no seguinte sentido não necessariamente esse aumento de 30% ele reflete num aumento da atividade acadêmica ou da pesquisa ou da atividade de ensino em 30% tanto é que a senhora acertadamente está fazendo uma revisão agora está ensejando um caos na universidade com greve de alunos a universidade está todo dia nos jornais e eu considero já a senhora está acertada em fazer essa revisão o que demonstra que esse acréscimo não foi em acréscimo educacional não foi em acréscimo de atividade acadêmica foi gasto perdulário aleatório de 30% porque justamente como a senhora falou e eu acompanhei aqui no parlamento houve um incremento de concessão de bolsas além de todos os esquemas que a promotora relatou aqui aumentando em 30% e a senhora agora acertadamente está fazendo a revisão então para que fique claro para aqueles que nos assistem a UERJ não teve uma expansão acadêmica brilhante de 30% em dois anos a UERJ não aumentou o seu corpo de alunos em dois anos continuou tudo como antes houve sim um incremento de despesas de 30% irresponsável por parte da UERJ das reitorias anteriores não foram despesas só com bolsas foram dados auxílios a servidores e isso pesou também é bom considerar despesas com pessoal isso aumentou bastante durante o ano de 2023 obrigado presidente deputado Rodrigo me concede uma rapidíssima parte rapidíssima parte eu me inscrevi para falar mas tem uma ordem aí que eu vou seguir mas só essa parte é o seguinte do que eu entendi da exposição da reitora Gunnar houve três componentes desse aumento que vossa excelência chamou a atenção de 30% um foram novos campos por exemplo Cabo Frio não sei se nosso amigo futuro prefeito de Cabo Frio participou ou não disso mas de qualquer maneira é uma coisa boa para a população a zona oeste a zona oeste a incorporação da zona oeste depois o aumento do número de alunos e depois seguramente o aumento de determinados auxílios que são esses que estão sendo revistos então são três componentes me permite uma parte do aparte assim numa boa a gente faz e vossa excelência é um dos deputados mais experientes dessa casa membro brilhante da CCJ já participou como presidente de diversas comissões do orçamento e é um dos deputados mais atuantes nessa casa eu não posso aceitar uma afronta a minha inteligência a minha capacidade cognitiva quando me diz que esse aumento se deu em razão da absorção da UESO porque todo o orçamento original da UESO foi incorporado da UERJ então a despesa veio mas também veio a fonte de receita por outro lado o Cabo Frio não ensejou esses 30% ao contrário se a gente for entrar nesses pormenores nesse momento eu só não quero que aqueles que nos assistem alunos servidores população em geral levem em consideração essa resposta um tanto quanto genérica dizendo que houve expansão da atividade acadêmica porque isso não é verdade na verdade esses 30% se refletem numa irresponsabilidade de gestão que aumentou desmedidamente a concessão de bolsas auxílios pagamento de pessoal seja no período da pandemia pós pandemia na verdade é irresponsabilidade de gestão não teve incremento de absolutamente nada que justifique o aumento somente na UERJ no Brasil inteiro de 30% do seu orçamento então só para concluir o aparte serei econômico serei econômico dizer o seguinte a própria UERJ poderia oferecer a esse parlamento e a essa ativa CPI uma discriminação aonde desse aumento conste o que representou o aumento do número de alunos o que representou a expansão dos campings e o que representou a expansão dos auxílios porque aí o vosso raciocínio seria pertinente se praticamente todos esses 30% não significasse nem aumento do número de alunos nem aumento de campos e apenas o incremento de alguns auxílios que foram dados durante a pandemia e foram mantidos e que agora são objetos de revisão e de resistência que é perfeitamente natural nesses processos tem coisas que na época da precisão e da bonança você dá mais depois quando encolhe e não tem mais a pandemia você tem que fazer um ajuste e naturalmente os ajustados refilam e se eu fosse também ajustado eu também ia dizer opa por que que estão mas é quanto você tem para isso mas essa é a minha proposta destrinchar acredito até que a UERJ já deva ter esses números preparados se a senhora puder mandar mais rápido mas vou dar dez dias para a senhora enviar permite uma parte deputado Giovanni Rattin boa tarde a todos meus pares deputados aqui a todas as autoridades especial o delegado titular da delegacia de combate e lavagem de dinheiro doutor Leonardo Borges obrigado pela sua presença a nossa promotora teve que se ausentar eu acompanho nos noticiários e acompanhei no dia 23 de 8 de 2023 pela rede TV Globo que ela noticiou ex-reitor da UERJ é investigada por gastos de 640 milhões em 21 projetos com pouca transparência de acordo com o TCE o esquema é identificado com uma folha secreta da UERJ proporcionou contratações acima do teto permitido eu gostaria de saber se existe empresas contratadas da gestão passada ainda vigente prestando serviço e quais são elas se a empresa verde ainda presta serviço como o doutor falou ali que tem algumas empresas que prestam serviços de segurança e talvez limpeza é algo mais se ela ainda presta serviço para o UERJ segundo também existe um professor Ronaldo Silva Mello que é dentro das denúncias tem existe duas matrículas efetivas e o mesmo recebeu um salário bruto de 33 mil altíssimo segundo a carga horária cumprida se o mesmo ainda está prestando serviço além da sua efetivação e a outra pergunta que eu quero saber é doutor Carlos Antônio doutor Antônio Carlos desculpa o senhor prestou concurso público se o senhor prestou concurso público para o UERJ sim e quais os fins que o senhor prestou concurso público na época era fazer uma prova a S.R.H. o nosso nosso rapaz da superintendência lá fazia-se uma prova e lá se aprovava ou não mas afins de que? Qual o cargo? De cargo na época vigia que depois passou agente de segurança sim na época vigia mas não afins de ocupar como o guia o flanelinho ou qualquer coisa parecido para fins de arrecadação no estacionamento que hoje ocorre suspeita de ilícitos concorda comigo? O senhor hoje ocupa esse cargo no estacionamento conforme foi pego pelos parlamentares sim então existe não, olha só não, sim ou não? Eles são mentirosos? O senhor está me perguntando se eu estou flanelinha não, não faço serviço de flanelinha mas o senhor não prestou concurso público para tomar conta de automóvel ou arrecadar qualquer quantia então isso aí é o que está se colocando como eu expliquei aqui a minha parte ali primeiro não é com a verba de estacionamento é uma coisa paralela quando eu estou ali fora eu estou para dar condições do aluno do professor entrar não como flanelinha o que é que eu faço o aluno ou o município a população isso assim tentar auxiliar ali o controle de veículos que é excessivo e dar condições das pessoas e os professores e os professores e alunos tem uma outra condição esse rapaz de colete azul que ele coloca por exemplo que a autoridade coloca são pessoas que às vezes vão lá no final da fila assim buscar o aluno para evitar que ele fique parado ali o professor fique parado ali e trazer o aluno e adentrar o espaço mas quanto a arrecadação da importância ali que o munícipe paga no momento de estacionar o seu veículo o senhor pega alguma quantia nunca nunca pegou nem prestam conta com o senhor não existe uma equipe específica para isso a minha a minha parte é só tomar conta dos veículos dentro e na entrada deles sim doutor eu vou passar para nossa digníssima reitora já para me responder por favor se essas empresas que eu mencionei prestam serviço mas eu queria falar antes algo nós estamos diante aqui supostamente uma organização criminosa que se lastra da gestão passada e hoje porque quando um parlamentar ou qualquer morador ou comerciante ele só nega ele só nega o seu imposto ali como está sendo feito existe uma prerrogativa desculpa mas da nossa reitora está prevaricando e existe sanções para isso isso é um crime de prevaricação porque a pessoa está ali na gestão e está permitindo que isso aconteça como uma forma de caixa 2 e existe o crime de peculato se eu não me engano é o artigo 302 com pena de 2 a 12 anos de prisão porque a pessoa está se tendo vantagem por si próprio para estar ali passando a mão em certas coisas ilícitas desde que o estado o erário público está sendo lesado o estado está sendo lesado então assim doutor tem diversos crimes que precisam serem investigados já que tem coisas obscuras em coluio assim como antigamente a palavra certa era uma formação de quadrilha agora eu entendo como uma organização criminosa supostamente eu quero falar até porque não foi investigado mas eu quero passar a delegacia que passa a ver com grandes fatos conforme a comissão parlamentar de inquérito está relatando diversos problemas e quando eu vejo a nossa digníssima reitora não querer interromper a cobrança indevida por estar sonegando os impostos já tem relatos de crime aqui nessa CPI para serem apurados então eu quero que por favor entre também com requerimento de informação para saber todas as empresas que prestam serviços sócios sócios que já prestaram e se ainda prestam serviço na gestão passada quanto atual porque segundo a empresa verde existe a conquista empresa conquista que passou para a empresa verde que é o mesmo nome fantasia com CNPJ 11804 1114 mil ou contrário 00 e ambas uma tinha o endereço na Manoel Machado Nunes número 81 centro de São João de Meriti e a outra na São João Batista número 644 doutor ambos endereços aparentemente se encontram fechados somente de fachada e é só isso a minha colocação então vou colocar em deliberação nesse momento ela pode responder a pergunta mas só para adiantar já deliberar aqui as empresas o encaminhamento das empresas que prestam serviço para a UERJ como voto o deputado Thiago Rangel favorável deputado Giovanni Ratinho favorável deputado Felipe Poubel favorável deputado Rodrigo Amorim favorável deputado Marcelo Dino deputado Valdo Seaza favorável também voto favorável então com isso fica aprovado que a UERJ tem 10 dias para encaminhar para nós aqui os contratos das empresas que prestam serviço a reitora tem a palavra para responder o encaminhamento do deputado Mink também como vota deputado Thiago Rangel favorável Giovanni Ratinho favorável deputado 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 Marcelo Dino deputado Valdo Seaza também voto favorável então encaminhamento deputado Mink 10 dias para entrega do relatório com as divisões de pagamentos solicitado pelo deputado Mink presidente pedi que vossa excelência possa só retificar a pergunta do recebimento do último mês do salário do servidor qual foi a última remuneração que o senhor recebeu senhor Antônio Carlos isso mês de agosto esse é o valor só do seu salário puro tem 9 mil foi o total o máximo que entrou não teve nenhuma gratificação nada disso eu recebo uma gratificação de chefia eu recebo periculosidade presidente ele está tentando ter de versar sobre o que a gente está pedindo a pergunta é objetiva quanto o senhor recebeu da UERJ no mês de agosto no mês de agosto no contra cheque não em valores o que é do UERJ depositou na sua conta em valores aí são os jogos quando cai mensalmente por exemplo você trabalha hoje e o presidente a pergunta não é essa a pergunta é objetiva quanto a UERJ pagou no mês de agosto total seja que título for quanto o senhor recebeu da UERJ eu tenho que somar mais ou menos mais ou menos até aí 12 mil presidente o senhor Antônio está faltando com a verdade o portal de transparência do governo do estado aponta que ele recebeu 31 mil reais da UERJ mas aí não foi esse mês só estou falando daquele mês não 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 mês de agosto mês de agosto então tem que corrigir o portal de transparência acho que tem que ver porque eu não recebi 31 mil reais com certeza tem que ver qual o Antônio Carlos CPF vamos 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 perguntar na ao estado olhar no portal de transparência que informação é essa é deputado falta ela responder perdão a reitora a resposta ao deputado Giovanni então primeiro lugar deputado eu não falei que eu não aceitava eu falei que ia levar para a reitoria a recomendação eu agradeço a recomendação de vocês eu não falei que eu não aceitava fica claro então que eu vou levar para a reitoria para a gente tomar uma posição e definir o que pode ser feito mas entenda está em diligência todas as contas do estacionamento a gente abriu diligência enquanto auditoria tá deputado Thiago presidente só para fazer uma retificação o que eu recebi aqui da transparência de agosto de 23 o senhor recebeu de 2023 está em 24 o senhor recebeu 31 mil reais esses 31 mil reais que o senhor recebeu é título de que o senhor pode explicar isso no contra-cheque isso no contra-cheque é o que o senhor recebeu da UERJ eu preciso ver no contra-cheque o que tinha ali não mas por que essa discrepância o senhor falou que recebeu 9 10 né esses 31 mil aí deve ser o que a excelência viu de agosto agosto de 24 eu estou aqui retificando o que disse anteriormente é de 23 do ano de 23 e não de 24 um ano atrás recebeu 31 mil reais esse deve ser o que eu recebi dos atrasados então habitualmente o senhor hoje recebeu no mês passado e vai receber no próximo aproximadamente isso 10 mil reais isso tá bom obrigado deputado tiago ranjal boa tarde presidente boa tarde demais colegas aqui presente boa tarde cumprimentando a reitora cumprimento a todos os membros da UERJ delegado secretaria de tribunal de contas né demais pessoas aqui presente eu quero dizer aqui presidente o ratinho deputado ratinho acabou pegando aqui as perguntas que eu iria fazer mas eu quero ressaltar a importância do parlamentar na fiscalização e o alco eu vou citar aqui uma fiscalização que eu fiz agora final de semana que é fora desse contexto mas é parecida com o que vocês fizeram lá na UERJ e é nossa prerrogativa tanto que a gente é respaldado pela constituição domingo dia dos pais eu moro eu me resido no município de Campos dos Goitacás no domingo no sábado no caso eu recebo no meu whatsapp diversas reclamações de produtores rurais que a fiscalização da secretaria de fazenda do estado com a barreira fiscal com a polícia estadual rodoviária estadual BPRV estavam cometendo abuso de autoridade com as carretas de canas que trafegavam e atravessavam a divisa do estado do Rio com o estado do Espírito Santo pois bem recebi aquela denúncia via aflição dos motoristas dos agricultores 5 horas da manhã dia dos pais coloco o meu colete da Assembleia Legislativa chamo os meus assessores e vou até o local para entender o que estava acontecendo com aquelas pessoas aqueles motoristas aqueles agricultores que estavam reivindicando pelo abuso de excesso de fiscalização pois bem cheguei no local averiguei todo aquele contexto toda aquela aquela manifestação e lá fui relatado o seguinte teve caminhoneiros que recebeu 12 multas pelo BPRV se for contar que o tempo não daria para você aplicar 10 multas no mesmo veículo ou seja e aí apareceu os diretores da usina paineira que é a usina que fica do lado do Espírito Santo no estado do Espírito Santo e relatou coisas gravíssimas que eu cheguei lá no intuito de entender o que que é o que que motivava aquela fiscalização excessiva que nunca existiu no município de São Francisco então eu saio de campo 5 horas chego no município de São Francisco 7 horas da manhã para entender o que que estava acontecendo com aqueles produtores rurais que não conseguia transportar a sua carga então isso nunca aconteceu 2, 3 anos atrás esse tipo e essa regularidade de fiscalização chego lá me é relatado o seguinte que o vice-prefeito de Campos que é o presidente da Coagro que também tem usina motivou aquela fiscalização porque ele queria pagar 70 reais 70 reais no como que eles dizem lá no na tonelada da cana e a usina do outro lado estava pagando 80 reais cheguei para o auditor fiscal perguntei qual é irregularidade que esses caminhões estão cometendo nenhuma deputado todos eles estão com manifesto de nota e a nota de entrada para o estado do espírito santo eu falei por que que vocês estão aqui com essa perseguição em cima dos transportes de frete de carga e deputado não sei a determinação do secretário pois bem BPRV por que que o senhor lavrou 10 multas no mesmo veículo porque se você for calcular o tempo não tem condições daquele veículo ter recebido das multas o que que então exatamente mas o que que motivou eu estar lá nesse momento e descobrir e ter esse desfecho todo a minha fiscalização no local obviamente o deputado Paul Bell o deputado Rodrigo Amorim o deputado Alan Lopes que são meus colegas que eu aqui tenho eu tenho aqui grande respeito por eles porque eles fazem esse trabalho combativo na rua neste momento na UERJ o reitor com certeza lá também eles foram fazer o que eu fiz em São Francisco e eu obtive aquelas informações e vou começar agora a um processo de entendimento e investigação inclusive por parte dessa CPI que é a CPI da Transparência para entender o que que motivou aquela perseguição com aqueles agricultores então o que eu quero dizer isso daí a gente vai colher mais informações mais provas para a gente poder estar aqui presidente deliberando e poder chamar aqui o comandante do BPRV secretário secretário de fazenda e o coordenador da barreira fiscal castelano para a gente entender de fato o que que motivou aquela fiscalização excessiva e aí fazendo esse comparativo se não fosse os senhores três parlamentares estar presente fiscalizando a UERJ vocês não teriam esses dados de informações que vocês estão tendo aqui hoje então por que que a reitoria da UERJ ela quer impedir essa fiscalização por parte de nós parlamentares e aí eu quero fazer uma pergunta porque eu não estou muito por dentro do assunto por exemplo vocês estão impedidos de ir lá e se o deputado Ratinho eu e o deputado Marcelo Dino quiser ir lá fiscalizar nós podemos só vocês três que foram proibidos não só pode como deve eu vou falar isso hoje na tribuna incentivar os outros colegas parlamentares a estarem lá fiscalizando porque eles vão ter que entrar com um processo contra 70 deputados ou 60 não sei o que tem não só pode como deve deve estar lá fiscalizando todos os dias de jogos tem que entrar lá olhar tudo tudo mesmo porque hoje eu vou falar isso na tribuna vou incentivar os colegas parlamentares a estarem lá fiscalizando essa ladroagem que acontece com o Sassanamento da UERJ é bom que se faça só uma pequena correção que a decisão que foi proferida ela diz apenas que nos mandatos individuais é que nós fiscalização é mas só para dizer que enquanto comissão enquanto comissão a decisão a decisão judicial é nominal tanto ao meu mandato Rodrigo Amorim quanto ao seu mandato Alan Lopes quanto ao mandato deputado Felipe Poubel a decisão é nominal e aí a UERJ cria judicialmente regras que na verdade são contrárias isso não é a UERJ que vai dizer não é nem o Tribunal de Justiça que vai dizer isso vai para Brasília a Procuradoria da Assembleia Legislativa está agindo só é importante aqui eu parabenizo a fala de Vossa Excelência para mostrar de que lado estamos essa ação foi deflagrada na gestão anterior da atual reitora mas a atual reitora ela mantém essa lógica mantém essa narrativa de criar via judicial empecilhos obstáculos a ação da Assembleia Legislativa a gente vai discutir isso no judiciário que sai em Brasília mas é importante deixar claro esse tipo de conduta lembrando que Vossas Excelências não estão sob o manto da decisão aliás vou fazer um encaminhamento para que a gente delibere que os demais membros da comissão possam realizar fiscalização em loco na UERJ dessa forma tirando qualquer narrativa da UERJ que foi uma ação isolada dos mandatos de Vossas Excelências mas sim aprovada por uma comissão e aí vamos dar mais lenha para essa fogueira para a UERJ brigar agora contra os mandatos individuais de Vossas Excelências que essa decisão já foi tomada e já foi aprovada na última sessão e todos os parlamentares estão aptos a fazer fiscalização obrigado presidente então o deputado Rati tendo em vista que vocês estão proibidos de fiscalizar a UERJ eu me coloco à disposição em solidariedade a vocês três por estar impedidos de fazer as fiscalizações dentro da UERJ e eu quero aqui deputado Marcelo Dino que está aqui presente deputado Ratinho gostaria aqui de a gente estar nos organizando para que possamos de fato porque eu me sinto com a proibição dos três deputados que eu sei que tem um trabalho sério que faz um trabalho sério no estado a máfia do repórter que muitos não que nós não temos disposição mas muitos se prevar que o grupo vai se prevar de fazer o que eles fazem porque eles colocam a vida deles em risco em risco para desmontar toda essa máfia que existe no estado do Rio de Janeiro e a gente não pode aqui eu me sinto eu me sinto aqui constrangido de ver os meus três colegas parlamentares proibidos de entrar fazer fiscalização em qualquer lugar que seja do estado então se os senhores permitirem eu liberar aqui para que nós deputados me permite uma parte deputado Tiago primeiro agradecer não esperava nada diferente de vossa excelência nem do deputado Ratinho nem do deputado Marcelo Dino que aliás junto conosco tem sido os três deputados que tem atuado conosco nas fiscalizações nas ruas seja no âmbito dessa CPI nas outras CPIs que vossas excelências entregam conosco e faço aqui o encaminhamento para o presidente para que a gente possa realizar na próxima semana uma sessão fechada dos parlamentares para que a gente possa definir conforme aqui encaminhado pelo deputado Tiago Rangel parâmetros para uma fiscalização em loco no interior da UERJ dos parlamentares e que possa ir além da questão exatamente do estacionamento e que possamos adentrar nas questões de bolsa nas questões orçamentárias em toda a documentação de contratos que vossas excelências possam ter carta branca desta comissão e que a gente possa definir os critérios numa sessão fechada mas que vossas excelências imediatamente obviamente sem pré-aviso os senhores possam chegar na UERJ e fazer uma fiscalização efetiva e longa sobre todas essas questões relacionadas a bolsa orçamento empresas terceirizadas e outras questões que ainda estão muito obscuras para o nosso entendimento parabenizava a excelência deputado Ratinho deputado Marcelo só queria ler aqui a decisão que diz o seguinte por tais fundamentos presentes os requisitos defiro a tutela de urgência para determinar a proibição dos réus sem autorização da respectiva casa legislativa ou seja nós deliberamos e teve a aprovação dessa casa legislativa portanto nós vamos juntos nós vamos juntos mas eu posso posso falar posso falar presidente pode claro eu queria inclusive convidá-los para ir lá a gente pode recebê-los na reitoria gostaria muito de poder ter a nossa reitoria a senhora tem que formalizar esse convite podemos fazer claro que a gente pode fazer no processo seria muito bom a sua procuradoria então que a vossa magnificência firme aqui conosco e a gente pode apresentar assim como também outros deputados que queiram estar para a gente apresentar vocês as nossas contas nossas despesas e dizer o seguinte eu queria eu queria ter a palavra para dizer isso a UERJ sempre foi muito subfinanciada como várias universidades públicas do país a gente não é diferente talvez a gente seja diferente das estaduais paulistas que tem garantido no ICMS o C percentual mas a UERJ sempre foi e nós formamos muita gente a gente trabalha muito a gente tem muitas pessoas dedicadas com um salário que não vem sendo reajustado conforme seria necessário então isso significa que auxílios bolsas tudo que foi dado de forma emergencial durante uma situação de muitas dificuldades que o Brasil passou que foi com a pandemia foi o que os servidores puderam receber e os estudantes também eles esperam isso eu entendo perfeitamente a dor de um estudante ter uma bolsa cortada eu entendo não receber no mês seguinte aquele salário que foi dado emergencialmente o auxílio emergencialmente a técnicos administrativos e docentes entendo perfeitamente só que nossos recursos são limitados e a gente depende muito por isso que eu faço um apelo a vocês de nos ajudarem a que a gente possa nas universidades ter um financiamento maior para garantir que coisas como essas que a gente está tentando corrigir e situações que não são situações de sustentabilidade auxílios bolsas e até o aumento salarial possam novamente voltar para a universidade e fazer com que o nosso trabalho seja de fato valorizado A senhora me permite só um esclarecimento no campo da lógica das ações todas as ações nossas deputado Mink elas tem uma motivação para o bem ou para o mal elas tem uma motivação e essa motivação tem que ser lógica que façamos aqui um exercício a época anterior a pandemia tinha lá um estudante XYZ que recebia mil reais de bolsa seja que título for veio a pandemia e a mesma coisa o mesmo exercício eu faço com o corpo docente tinha um professor que ganhava 10 mil reais de salário ou de bolsa ou seja lá o que for e aí veio a pandemia a UERJ resolveu acrescer essa remuneração seja do estudante dos 16 mil estudantes seja do professor se o indivíduo recebe o estudante recebe uma bolsa recebia antes da pandemia quando ele tinha que sair de casa se deslocar até a UERJ se alimentar na rua quando a UERJ permaneceu fechada durante toda a pandemia e bons momentos pós pandemia o que justifica naquele momento esse incremento significativo se não houve gasto por parte dele na atividade acadêmica porque se ele recebia x mil reais para ser aluno da UERJ para desenvolver pesquisa para dar aula para realizar produção acadêmica científica seja lá o que for na pandemia é justificável qualquer zelo por parte do poder público qualquer carinho do poder público para qualquer cidadão durante a pandemia mas o que justifica a UERJ a crescer as bolsas num momento em que não havia necessidade por exemplo de gasto com deslocamento alimentação quando os indivíduos estavam em casa o que justificou olha o que justifica é o perfil dos estudantes da UERJ a UERJ tem um quantitativo muito grande de estudantes pobres a gente inclusive se orgulha disso ser uma universidade muito popular esses estudantes eles precisam de muito apoio para poder estudar e o que a gente está trabalhando com eles é que esse apoio tem que ter muita lógica nisso daí que esse apoio para além dos auxílios para além do que é recebido de renda tem que ser transformado em psicossocial apoio pedagógico eu compreendo eu compreendo perfeitamente uma política de assistência estudantil ampla uma política bem completa então o que nós estamos fazendo é até que a gente possa cortar de uma vez e foi isso que aconteceu a gente não cortou de uma vez a gente tirou a bolsa que era a bolsa do não cotista cortando quem recebia mais de meio salário mínimo per capita mas para fazer isso tem que ser feito um grande trabalho porque isso eu tenho convicção isso tem impacto tem impacto na vida dele acho que a senhora não compreendeu o meu questionamento eu tenho convicção que todos esses argumentos que a senhora traz a colação nesse momento de olhar social para o estudante o papel da UERJ da inclusão de permitir que pessoas de baixa renda muito embora eu particularmente seja contrário a política de cotas mas é outra discussão agora me filio a sua tese do papel importante da UERJ na inclusão social no estímulo as pessoas menos favorecidas de poder chegar ao ensino de qualidade a desenvolver pesquisa todo o amparo social que a UERJ acaba fazendo perfeito me coaduno com a sua narrativa e de antemão falo que a UERJ terá apoio do parlamento incondicionalmente para qualquer missão nesse sentido o que não me parece crível do seu ponto de vista lógico é porque a UERJ que já tinha esse tipo de postura com os menos favorecidos ou com aqueles na verdade eu gostaria de ouvir da UERJ que o incremento é para a extensão universitária para a produção científica e não para cumprir o papel de assistência social assistência social o Estado já tem o seu mecanismo de fazê-lo o governo federal já tem o Cade Único e por aí vai agora se a UERJ esperar o procurador acabar de instruir o nosso abadreficência não pode ficar à vontade era para responder depois o deputado Ratinho que a gente acabou só para permitir que ela preste atenção aqui no meu questionamento eu não consigo compreender porque que houve um incremento significativo que afetou mortalmente as contas da universidade de distribuição de dinheiro na época da pandemia quando fica claro que os custos o drama social se agravou mas os custos financeiros diminuiu porque um estudante recebe bolsa para custear o seu estudo para estimulá-lo a produzir cientificamente quando ele está impedido por razões óbvias da pandemia de sair de casa de se deslocar até a universidade de gastar com alimentação de gastar com vestimenta com material com tudo isso não me parece lógico que nesse momento a UERJ seja o único órgão no Brasil que aumentou a despesa com o pessoal eu quero entender qual o sentido da UERJ aumentar de uma forma tal que botou em xeque a sanidade financeira da instituição botou em apuros a sanidade financeira da instituição é importante o Ministério Público se ater a isso qual o justificativo a lógica da UERJ ter aumentado e ter distribuído o dinheiro para alunos professores a que título seja num período em que a universidade estava de portas fechadas qual a justificativa para isso me explique eu acho que eu assumi em janeiro de 24 essa pergunta seria anterior não foi uma decisão a senhora já era professora da UERJ foi uma decisão da reitoria a senhora não fazia parte do conselho durante a pandemia fazia parte do conselho superior de ensino superior foi uma decisão de reitoria acho que não posso responder por isso mas o que é importante lembrar é que a UERJ ficou com o ensino remoto muitos cursos tiveram ensino remoto e ensino híbrido vou voltar a perguntar então um aluno ainda que ele fique sob o ensino remoto talvez o único gasto que ele tenha mais seja prover uma internet de qualidade o que não justifica o incremento demasiado de concessão de bolsas para inclusive alunos que antes não recebiam indivíduos que antes não recebiam o que houve foi uma irresponsabilidade da reitoria na distribuição discriminada de dinheiro público sem nenhuma lógica que o justificasse reitora é isso que eu estou sustentando se a UERJ puder nos apresentar está aqui o procurador-geral da casa está aqui a maior autoridade da UERJ que é a reitoria outro procurador aqui presente se a UERJ conseguir não desafiar a nossa capacidade cognitiva a nossa inteligência eu agradeço porque eu queria compreender e vossa magnificência por mais que não estivesse na gestão ocupava posições no conselho participou desse processo de discussão o que levou a UERJ ser a única entidade no Brasil a aumentar em 30% seu gasto com pessoal durante a pandemia por óbvio distinguindo ali os hospitais e aí se falar que a gente teve que incrementar recursos para o Pedro Ernesto poder cumprir sua missão ok mas eu estou me referindo a distribuição deliberada de bolsas não ao gasto do Pedro Ernesto eu não consigo entender de verdade não foi uma decisão da nossa reitoria foi uma decisão então a senhora a senhora ratifica a minha tese que houve irresponsabilidade eu prefiro não me posicionar em relação a isso só que eu não sei os motivos que fizeram com que a reitoria na época chegasse a essa conclusão mas eu participava do Conselho Superior de Ensino e Pesquisa a senhora não concorda então com essa medida que levou a uma completa insanidade das contas públicas eu prefiro eu acho que não eu prefiro não me posicionar em relação a isso eu prefiro dizer que assim estamos muito empenhados muito empenhados em resolver todos os problemas que a gente ainda tem e são muitos são muitos e precisamos muito do apoio olha a senhora no meu caso terá o olhar rígido do parlamento na fiscalização do seu mandato como reitor agora quando a gente assume certas funções públicas dentre elas a de deputado estadual a de reitor a gente não pode ficar em cima do muro a senhora representa uma instituição e por óbvio a sua responsabilidade civil e criminal é a partir dos seus atos mas é necessário que a senhora faça um juízo de valor até porque quem está pagando a conta é a senhora a conta política a conta social a conta financeira inclusive porque a UERJ hoje está em apuros financeiros dentre outras razões de mal feitos como o do estacionamento por exemplo que pode ser um grão de areia no meio de um orçamento bilionário mas houve profunda irresponsabilidade então eu não quero ser apenas o autor aqui de um discurso que aí passa a ter um contorno eventualmente ser acusado de um contorno político como nós já fomos acusados pela Procuradoria General da Casa quando na verdade a UERJ por única e exclusiva culpa desequilibrou as finanças da universidade e aí eu não posso aceitar um discurso da senhora dizendo que olha a UERJ precisa muito de ajuda a UERJ não consegue pagar suas contas a UERJ cumpre um papel social a UERJ é a pobre coitada e o poder legislativo que é quem a grosso modo elabora o orçamento é o vilão porque de fato a gente está vivendo um regime de recuperação a UERJ desde respeitou o regime de recuperação mesmo com sob o manto da autonomia universitária quando distribui aleatoriamente recursos públicos a que título seja é absolutamente irresponsável a conduta da UERJ e merece ser sopesada duramente pelo Tribunal de Contas e é nesse sentido que vai a representação que será objeto do relatório dessa CPI para que a gente possa ter uma intervenção enérgica nas contas da UERJ pela irresponsabilidade e aí eu me estendo inclusive a senhora que demorou nove meses para tomar medidas saneadoras concluo minha palavra presidente só para poder fazer só para registrar aqui até pegar a maior parte da sua fala deputado agradecer óbvio a solidariedade em relação a proibição da principal função parlamentar diante da UERJ que é fiscalizar mas eu queria deixar claro para quem nos assiste na TV UERJ quem nos assiste também pela internet que a audiência está muito grande que muitas pessoas nas ruas alunos parentes de alunos nos interpelam nas ruas porque que nós não estamos fiscalizando nos mandam nas nossas redes sociais o porquê que nós não estamos mais fiscalizando a UERJ aí eu só queria dizer o seguinte a proibição da nossa fiscalização na UERJ e aí eu fico até com medo de aceitar o convite da senhora porque se eu pisar no pátio da UERJ estou sob pena de 100 mil reais 100 mil reais se eu pisar no pátio da UERJ se a UERJ tiver compromisso com a transparência é a retiração é uma decisão que ela pode tomar agora sim ué qual o medo de ser fiscalizado por que não retiração nós estamos sob multa de 100 mil reais e aí fica a resposta da população que tanto nos questiona na rua nos interpelam vamos ver de que lado da UERJ está que é o convite que eu fiz nós estamos aqui reitora a gente não pode pisar na UERJ se a gente pisar na UERJ ao seu convite com seu aceito ou não 100 mil reais de multa agora eu faço aqui um desafio a reitoria da UERJ se essa medida judicial foi adotada numa reitoria anterior a senhora e a senhora está comprometida como diz que está com a transparência por que não desiste da ação e permite que o parlamento num gesto de respeito ao parlamento o parlamento se a senhora não tirar também não muda nada da nossa vida não a gente vai continuar brigando até Brasília e vai continuar tomando todas as medidas necessárias por mais 100 audiências aqui que a senhora vai ser convidada ou convocada a vir e aí as vésperas de cada audiência dessa a senhora tome as medidas que achar necessárias faça os habeas corpus que ache necessária e vamos protelar essa briga judicial com a UERJ durante o tempo que for necessário agora vamos ver de que lado a atual reitora da UERJ está demorou nove meses para tomar as medidas saneadoras das contas da universidade ignorou o absurdo que acontece em relação a esse estacionamento por que não retira a ação agora e fica do nosso lado o Ministério Público já se colocou à disposição a promotora que investiga outros malfeitos que a gente sabe bem quais são relacionados a essas esses absurdos que a UERJ cometeu relacionados a supostos projetos de extensão universitária ela já se colocou ao nosso lado para interagir conosco enquanto CPI no papel de fiscalizar e vamos municiá-la de muita coisa que temos por que a UERJ já que a senhora está empenhada na transparência na sanidade da universidade não se coloca de braços dados com o parlamento até para depois cobrar que nós nos ajudemos por ocasião da elaboração do próximo orçamento que se dará agora nesse semestre é uma medida que fica aqui o desafio vamos ver de que lado a UERJ está deputado só para concluir para eu não perder minha linha de raciocínio eu queria até fazer uma pergunta ao doutor Henrique Couto doutor o que que motivou ou qual foi o incômodo que o senhor teve dos três parlamentares estarem cumprindo a prerrogativa que o seu mandato dá que é fiscalizar fiscalizar o órgão público eu sou procurador da universidade há 20 anos eu nunca agi espontaneamente a procuradoria ela sempre age provocada os órgãos internos os seus servidores solicitam serviços jurídicos da procuradoria e a procuradoria atende naquele dia havia uma uma questão relativa a fiscalização e a gente repito aqui a UERJ não é contra a fiscalização a UERJ é fiscalizada diuturnamente diariamente o que aconteceu foi que a forma como foi feita com policiais com força policial com um aparato né muito grande deputados isso intimidou alguns servidores que ficaram acuados amedrontados inclusive a servidora que está aqui André que é mulher se sentiu afrontada eu não estou dizendo que o senhor está afirmando que nós afrontamos ela na condição de mulher eu não estou acusando gente olha só o que a procuradoria faz e esse é o trabalho do advogado o advogado tem imunidade naquilo que ele coloca na petição porque isso é do munos dele defender a legalidade eu só faço isso não tem ninguém dentro da universidade né mais cioso do cumprimento das normas do que a procuradoria não tem ninguém que bata às vezes mais internamente dentro da universidade vocês tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal vocês tem que cumprir a norma de licitação a gente briga nos pareceres às vezes com órgãos internos a gente muitas vezes dentro da universidade foi mal visto porque a procuradoria toda hora cria empecilho a procuradoria toda hora cria empecilho não é empecilho e toda vez que me chamavam no conselho lá nas reuniões eu dizia o seguinte gente eu não estou criando problema para a universidade eu estou protegendo vocês porque a gente é diuturnamente fiscalizado você não pode fazer alguma coisa que depois você não seja chamado e não consiga responder pelo que você está fazendo e todo mundo da universidade me conhece eu estou lá 20 anos porque todo mundo sabe que eu sou assim eu não transijo sobre legalidade eu não transijo sobre nada o senhor me permite só só estou perguntando o senhor o que que motivou lógico o senhor foi motivado mas de fato o que que os três parlamentares estava incomodando tanto a fazer o trabalho deles enquanto parlamentares dentro da UERN eu queria perguntar o senhor outra coisa se eu for lá enquanto parlamentar o senhor vai impetrar uma ação contra mim também para eu ir proibindo de fiscalizar lá eu não proponho a ação contra ninguém não mas o senhor não propôs contra os três parlamentares deputado se me permite vamos deixar essa discussão para depois porque de minha parte eu não quero que tire a ação nenhuma eu continuo querendo a guerra eu gosto da guerra também não muda nada na minha vida não é mais emocionante deputado Alain também não muda nada na minha vida não a procuradoria da casa está agindo vai levar as instâncias superiores quais foram necessárias nós vamos realizar e já está previsto aqui outras tantas audiências porque a caixa preta da UERJ é tão profunda eu sei que o procurador ficou incomodado com a publicação de vossa excelência se referindo à caixa preta da UERJ mas o que a gente tem hoje é uma caixa preta tanto é que eles não conseguiram responder absolutamente nada eu estou disposto aqui a ficar quantos dias forem necessários nesse mandato para convocar a reitora o professor o diretor o prefeito do campo seja quem for continuar agindo aqui por meio de ofício de diligências de denúncias ao MP ao TCE porque pode intimidar pode processar seja lá o que for também igual de guerra mas eu só fiz isso o seguinte é um exercício vamos ver de que lado essa atual reitoria está porque daqui para frente eu não vou aceitar mais esse tipo de conduta olha eu cheguei ontem não sei de nada foi a gestão anterior vamos ver que tipo de postura atual a gestão quer tomar eu faço as minhas palavras as palavras do deputado lá também não estou pedindo para retirar processo mas estamos usando aqui os meios legais da CPI e se for necessário vamos convocar uma, duas, dez cem vezes cem vezes então nós vamos usar os instrumentos eu sei que eles vão entrar com o pedido de abas cor para não falar para ficar quieto o importante é que a população sabe o velho ditado que eu sempre escutei da minha avó quem não deve não teme não tem porque se calar não tem porque ficar com medo de responder os questionamentos dos parlamentares com questões óbvias cada hora eu recebo mais notícia de corrupção na UERJ se você jogar no Google joga no Google população joga no Google UERJ corrupção meu irmão vai congestionar a sua internet é muita corrupção e aí querem de fato afastar os deputados das fiscalizações vossa excelência de um partido totalmente de logia diferente do que a gente tem também a vossa excelência tem acompanhado no parlamento o nosso trabalho de fiscalização e já fomos elogiados diversas vezes por vossa excelência por vossa excelência porque a gente está aqui fazendo não tem dois pesos duas medidas o deputado Giovanni Rati também é de um partido que é base do governo federal então aqui não tem essa de partido A partido B o que nós queremos é transparência ô Mickey eu tenho certeza se tudo isso estivesse acontecendo para com a Assembleia Legislativa era porrada o dia inteiro você sabe que você já esteve aqui em momentos difíceis que não chega aos pés do que está acontecendo não chega aos pés do que está acontecendo na UERJ e que você tomou todo mundo aqui tomou muita porrada eu não estava aqui no momento que eu estou no segundo mandato não é porque a UERJ tem que passar lá porque a UERJ formou diversos embagadores que a UERJ formou diversos ministros não é por isso que tem que passar a mão na cabeça da UERJ nós estamos apontando erro para poder qualificar e melhorar o estudo e o ensino da UERJ deputado Mendes presidente deixa eu dizer primeiro dizer que eu não faço parte da CPI prezo a CPI já presidi várias CPIs aqui na casa conheço todos os deputados individualmente vossas excelências fiscalizam não só a UERJ mas fiscalizam o vosso próprio governo de forma que várias vezes eu já disse que vocês estavam usurpando o papel da oposição de fiscalizar pedir a cabeça de vários secretários dia após dia então realmente isso não se pode dizer de vossa excelência que vossa excelência escolhe um único alvo muitas vezes o alvo é o próprio governo do qual vossas excedências são a base dito isso eu queria fazer breves comentários não sou da CPI não voto cheguei mais tarde porque eu estava no encontro internacional aqui na Praça Mauá sobre sustentabilidade esse grande que estão avisando aí por acaso bem interessante eu queria fazer breves considerações até porque está quase na hora de a gente ir para o plenário votar primeiro eu queria dizer o seguinte eu sou professor não da UERJ da UFRJ tenho doutorados orientei teses e acompanho a UERJ há muito tempo eu fui relator da constituição estadual e lá eu coloquei um percentual para a UERJ conforme a USP a Unicamp tem mas isso depois foi considerado por alguma razão inconstitucional talvez alguns dos problemas não fossem assim eu queria reconhecer eu fui ministro de estado e vários assuntos do ministério a UERJ ajudou a viabilizar projetos de defesa do litoral e vários outros eu fui secretário de estado fizemos trabalho em favelas por exemplo a faculdade de nutrição da UERJ nos ajudou a implantar em várias favelas aqui do Rio de Janeiro o programa Eco Buffet para incorporar as pessoas a fazer comida aproveitando até parte dos alimentos que normalmente eram desprezados então eu queria reconhecer o seguinte a luta pela transparência é universal assim como a luta pela democracia não pode escolher se um governo é de direito ou de esquerda ditadura é ditadura de qualquer jeito e eu sou daqueles que critiquem qualquer ditadura qualquer ditadura quero deixar isso aqui bem claro sobretudo então quero dizer o seguinte que a luta pela transparência também é universal muita gente criticou o vosso chará o ministro Flávio Dino eu não entro em comunidade eu sei mas não é isso porque ele agora está querendo transparência das emendas PIX eu quero dizer que eu também defendo a transparência das emendas PIX porque muitos deputados defendem a transparência em algum lugar mas quando chega nas suas emendas parlamentares dizem que aquilo é interferência no parlamento eu quero dizer que eu defendo a transparência de toda e qualquer emenda inclusive daquelas que nós em conjunto e que é uma coisita desse tamaninho conquistamos aqui nessa assembleia e que realmente nada tem a ver com aquele volume brutal que é quase metade do orçamento disponível dito isso e reconhecendo a qualidade da UERJ eu só quero divergir deputado Alain de uma frase sua não da postura investigativa que até eu fui testemunha aqui agora que não é só para aquelas instituições que vossas excelências criticam é também para o vosso próprio governo então isso aqui está aqui o reconhecimento o seguinte duas questões por exemplo alguém levanta que tem uma questão errada numa prefeitura na cobrança da taxa de lixo quase todas tem esse problema enquanto isso está sendo investigado se você exigir que a prefeitura deixe de cobrar a taxa de lixo provavelmente o lixo não vai chegar num aterro sanitário e vai infestar então o fato de haver uma investigação não pode justificar você abrir mão de uma receita que pode agravar mais problemas do que resolver esse aqui é um ponto o outro ponto que eu vejo relevante em relação a questão da UERJ é o seguinte quando a reitora Gunnar chega aqui e pede apoio para as verbas que escasseiam eu acho que a universidade não deve abrir mão da sua investigação porque vários dos pontos que vocês levantaram a reitoria e o procurador consideraram sugestões boas em relação a melhorar a fiscalização automatizar ter nota ter seguro etc então esse é o papel do parlamento você critica propõe algumas coisas não são aceitas muitas são imediatamente aceitas então acho que isso deve ser louvado muitas pessoas atribuem a vocês o caráter mais bericoso porque vocês são realmente muito combativos verdadeiramente combativos mas é bom constatar aqui que várias das vossas sugestões foram aceitas incorporadas então o parlamento eu mesmo sou da oposição e várias questões que eu falo o governo aceita e leva adiante executa leis e a gente às vezes briga para ter mais recursos meio ambiente por exemplo que é uma área que eu atuo alguém fala você é oposição eu sou oposição a alguma política do governo eu vou querer inviabilizar o governo e prejudicar toda a sociedade então quero louvar também que tirando o lado bericoso daqui e dali que isso aí também faz parte várias sugestões foram incorporadas isso deve constar aqui que isso é também o papel do parlamento eu não acho que você deve condicionar em relação a questão das bolsas o deputado Rodrigo Amorim que eu bem conheço porque sou súdito dele na comissão de Constituição e Justiça que ele preside de uma forma às vezes bem diferente de quando ele se manifesta no embate ideológico nós todos da CCJ consideramos que ele viabiliza vários projetos inclusive nossa oposição sempre reconheci você nem sabe disso e até às vezes eu falo que é tão diferente a postura que me custa crer que é realmente o mesmo deputado mas você já me explicou que são espaços diferenciados ser presidente da CCJ ser defensor de uma posição ideológica no plenário compreendi também perfeitamente isso eu acho que quando a universidade precisa de verbo vamos dizer a UERJ é um orgulho para o povo do Rio de Janeiro é uma universidade de alto nível formou milhares de professores milhares de estudantes acho que o compromisso de nós todos fortaleceu a UERJ é claro que há divergências entre nós a gente discordou na questão das cotas vossos excelentes não foram bem sucedidos no projeto de acabar com as cotas houve também um projeto de privatizar o UERJ também não foi presente mas tirante isso eu nunca vi um deputado hoje mesmo o deputado Alain o deputado Felipe Paul Bell acabou de dizer que o caminho para a superação das cotas é a educação então divergências que nós tenhamos sobre cotas ou outras coisas todos nós do parlamento queremos uma UERJ forte responsável que use bem seus recursos que tenha recursos que aumente a produção que já é boa na ciência na formação de estudantes e professores então eu vejo que essa CPI belicosa como é a vossa característica dos mandatos vai acabar trazendo bons resultados que é o que todos nós queremos eu acho também que vossa excelência querer responsabilizar exclusivamente a reitoria eu não vou querer aqui abrir isso vão dizer que é uma insinuação maldosa minha eu já digo que não é mas no período anterior não é só a antiga reitoria que está sendo questionada o governo do estado figuras do governo do estado estão sendo questionadas sobre determinadas pessoas determinados projetos com fins eleitoreiros etc também deve ser investigado mas o ministério tem autonomia universitária não mas eu estou dizendo isso não é nem da universidade a universidade deve investigar e seguramente o ministério público está investigando mal feitos que podem ter seguramente ocorreram e que são de responsabilidade quem sabe houve não digo que sim não tem nenhuma prova disso alguma contrapartida para um aumento de recursos de um lado tenha sido em suma aceitar projetos que tivessem outros fins que não os acadêmicos mas não faço essa palavra a mim apenas coloco que mal feitos se houveram e houveram não são da reitoria atual seguramente não da anterior responderá por isso e terá toda ampla defesa mas além disso setores do governo também estão sendo responsabilizados isso não pode ser excluído porque tudo que foi aprovado para o ERTE foi de algum momento carimbado por algum secretário por algum governador é bom que se diga embora tenha autonomia o recurso não é autônomo ele vem de algum lugar e é carimbado dito isso queria saudar o trabalho da CPI conheço cada um de vocês temos embates sinceros nunca agressão individual entre nós sempre reconheci o vosso trabalho queria saudar a reitora o procurador vieram aqui responder as questões e já estão tomando providências tomarão mais outras e assim caminha a humanidade muito obrigado senhor presidente eu que agradeço deputado Mink sempre elegante e justo eu quero colocar para finalizar a deliberação de todas as solicitações que nós fizemos aqui para a AGE sobre as trilhas completas de auditoria da UERJ sobre os extratos bancários a prestação de contas que apresenta onde foram investidos os recursos a convocação também da conta do estacionamento da UERJ e a lista completa de todos os imóveis pertencentes à UERJ com informações de imóveis locados para quem qual valor todos os contratos de locação e para que conta são depositados esses valores e depois que destina dado a esses valores como votam os deputados Giovanni Ratinho voto favorável eu queria que incluísse aí que chamasse também o chefe da auditoria o chefe diretor é o diretor da auditoria o chefe auditora auditora ok incluído então convite ou convocação deputado Ratinho pode ser convite e a maioria das perguntas se dirigem por um pra ele sim incluído então também o auditor ou auditora que o deputado se referiu nós já tínhamos aprovado também a convocação do prefeito são só as empresas todas já tinham sido aprovadas e do chefe de segurança só reforçando aqui essas solicitações presente também a questão das câmeras sim sim já foi aprovado foram aprovadas deputado Ratinho deputado Paul Bel favorável deputado Amorim favorável deputado Dino favorável também voto favorável que os votos escolhidos fica aprovado agradeço a todos a oportunidade de terem esclarecido deixa eu quebrar o protocolo por favor é que falta um minuto eu estou indignado aqui ainda por dentro isso eu preciso soltar eu estou no meu quarto mandato e sei as prerrogativas que é de um deputado estadual estou falando isso em nome dos colegas que estão com essa proibição pela justiça quero dizer que eu não tenho um rabo preso com ninguém nosso colega aqui Carlos Mink fez a explanação dele muito favorável e assim é o meu modo de ver mas eu não tenho um rabo preso com ninguém sei das minhas prerrogativas sei o que é uma comissão parlamentar de inquérito o que a gente pode chegar o que a gente pode fazer até se possível prender então eu quero informar o doutor delegado Leonardo Borges com todo respeito que eu vou fazer as minhas fiscalizações sim e se eu ver prevaricação se eu ver formação de quadrilha se eu ver crime de peculatro no momento da fiscalização nesse estacionamento eu vou convocar para não me não dizerem que eu estou com abuso de poder as autoridades policiais e o senhor pode me esperar que eu vou chegar a sua sede policial tá bom muito obrigado gente e que Deus abençoe a vida de todos nós nada mais havendo a tratar declaro encerrada a sua sessão que eu vou chegar a sua sessão tchau